Sete horas e dezoito minutos, bom dia produtor, bom dia a você que nos assiste aqui pelo canal do BOE nessa manhã de quarta-feira, dia 28 de setembro de 2016, para você um ótimo dia, uma excelente quarta e você confere a partir de agora os principais assuntos da pecuária brasileira e também do agronegócio. E entre os destaques da edição de hoje falaremos da viagem do ministro Bairro Maggi, a missão à Ásia que pode render ao país até 2 bilhões de reais em negócios ao país. Também falaremos do acordo entre Brasil e Bolívia, que libera o comércio de material genético animal. E também entre os destaques da edição de hoje falaremos das principais cotações no mercado pecuário e também da agricultura. Cotação para você do dólar, boi magro, boi gordo, soja, milho, cotação do bezerro e ainda você terá aqui, previsão do tempo, a melhor agenda de leilões do país, com os principais leilões e ainda muita informação sobre o mercado futuro de commodities agrícolas. Tudo isso, é claro, com você por aqui, junto com a gente. Já está no ar o Bom Dia Produtor! Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia Nadia Ara, muito bom dia! Olá, bom dia Antônio, bom dia a todos que nos assistem. As chuvas começaram a avançar mais para o centro e norte do Brasil. Nesses últimos dias, o avanço de uma frente fria, que chegou até o sul da Bahia, conseguiu organizar um corredor de umidade da Amazônia e agora gera nuvens carregadas aqui entre o norte e nordeste do Brasil. Ainda assim, a chuva não é suficiente e generalizada para aumentar a umidade no solo em todas as áreas produtoras. Grande parte do centro e norte do Brasil ainda apresenta déficit hídrico. Em toda esta área vermelha do mapa, o índice está abaixo dos 10%. A recuperação da umidade do solo tem sido pontual em algumas áreas aqui entre Mato Grosso, Tocantins, Sudeste do Pará, onde a umidade do solo já consegue ultrapassar 50% em algumas áreas. Mas o solo, por enquanto, apresenta boas condições para o plantio de grãos da próxima safra, principalmente no sul do Brasil. Nos três estados da região, o índice de umidade no solo está acima dos 70%. Agora, ao longo dos próximos cinco dias, a chuva deve ocorrer com mais intensidade, de forma mais generalizada, sobre o norte do país e algumas áreas aqui do nordeste. Partes do Tocantins, áreas do Pará até o Amazonas, a chuva pode ultrapassar 30 milímetros. Então, é uma chuva que recupera a umidade no solo em algumas áreas que estão mais secas. Por outro lado, em boa parte do centro-sul do Brasil, teremos predomínio do tempo seco. No entanto, com temperatura mais baixa, o que dificulta o declínio da umidade no solo, especialmente na região sul do Brasil. Para a próxima semana, a expectativa é do retorno das chuvas para boa parte do centro-sul do Brasil e os volumes de água devem ser mais expressivos, gerando em torno de 30 milímetros em cinco dias. Grande parte do sul, do sudeste e do centro-oeste devem ser beneficiados por essas chuvas, que ajudam na recuperação da umidade no solo para áreas produtoras de soja. Sobre a área produtora do Mato Piba, o volume de água volta a diminuir ao longo da próxima semana, mas são esperados novos episódios de chuva no decorrer do mês de outubro. Nadia Ara, obrigado pela participação. Daqui a pouquinho, a Nadia Ara volta para falar da previsão do tempo para hoje, quarta-feira para amanhã, quinta-feira, e ainda as mínimas e as máximas por região. E também a Nadia Ara vai falar se vai vir chuva e qual região vai ter chuva nessa semana ainda. E nós vamos agora falar sobre o mercado de leilões. Quem traz para a gente as informações dos principais leilões do Brasil é o leiloeiro Adriano Dival, nessa manhã de quarta-feira. Adriano, muito bom dia. Olá, Antônio. Bom dia a você. Bom dia aos amigos de todo o Brasil que estão nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi, acompanhando o Bom Dia Produtor nesta quarta-feira. Nós vamos começar esta participação destacando o evento que acontece no próximo dia 18. Nós temos touros montana que estarão à disposição do mercado. São touros que passam pelo crivo do Ministério da Agricultura, além de técnicos, avaliação intra-rebanho. Eles também passam pela chancela, são touros chancelados pelo Ministério da Agricultura e eles recebem o M de montana, como você pode acompanhar nas imagens. Dá para perceber, quando as imagens vão passando, você vê que eles têm o M de montana no lombo. Isso, os credenciam, eles participam do SEIP, então eles estão credenciados para a reprodução até 30% dos animais contemporâneos. Então, são animais que receberam o certificado do SEIP, são animais que receberam, passaram pelo crivo do Ministério da Agricultura e estão aptos para a reprodução. Além disso, nós estamos trabalhando com uma raça composta. Por causa disso, o montana, ele tem uma heterose perene. Essa heterose, ela perdura por muito mais tempo. Então, você faz o cruzamento, o F1, depois você faz o tricross e esta heterose, ela vai mantendo-se ativa, né? Então, o touro montana, fazer o investimento no touro montana é um investimento seguro e bastante sólido. Aproveite a oportunidade, o evento acontece no próximo dia 18, com transmissão pelo SBA. No dia 10, nosso encontro está marcado com a Gaeli Leilões e também com a Leilopec. Nós temos 120 fêmeas Gersen, todas elas registradas. Essas fêmeas, esse leilão, ele acontece de uma forma que dá muita credibilidade e confiança para o investidor. Eu estou falando do trabalho de Noeli Araújo, estou falando do trabalho de Wellington Pereira. Essas fêmeas serão comercializadas em 30 parcelas. Outro detalhe interessante que eu gosto de chamar a atenção. Então, 25 fêmeas, você tem 500 quilômetros de frete free, 40 fêmeas. Aí esse frete, ele dobra, passa para mil quilômetros de frete free. As fêmeas serão comercializadas em 30 parcelas. Então, tem aí uma condição de pagamento excepcional, um subsídio para o frete também, muito interessante. Os animais estão a 40 quilômetros de Uberlândia. Condição de pagamento, então, nós temos qualidade, nós temos fêmeas, todas elas registradas, todas elas vão prens, então você tem fêmeas prens, fêmeas registradas, condição de pagamento em 30 parcelas e tem o frete free para 25 fêmeas, 500 quilômetros e para 40 fêmeas, mil quilômetros. É um evento muito interessante, acontece no próximo dia 10, com transmissão pelo AgroCanal. Bom, e aí nós vamos encerrando essa nossa participação por aqui. Daqui a pouco eu estou de volta trazendo mais detalhes, destacando os eventos que acontecem no final de semana e que acontecem no decorrer da semana também. Viu, Antônio? Até daqui a pouquinho. Até mais, Adriano. Obrigado pela participação. 7 horas e 27 minutos, horário de Brasília. Continuamos ao vivo e agora vamos até a capital federal, até Brasília, para falar com a Raíssa Lumonte, que traz os destaques de Brasília e entre um dos assuntos é sobre o acordo entre o Brasil e Bolívia que libera a troca de material genético animal. Quem traz para a gente mais informações é a Raíssa Lumonte. Raíssa, bom dia. Bom dia, Antônio. O Brasil e a Bolívia assinaram acordos sanitários que permitem o comércio bilateral de embriões fertilizados in vitro e ovos para produção de vacinas e diagnóstico laboratorial. O acordo também possibilita ao país vizinho enviar material biológico, células epiteliais, por exemplo, bovino, de alto padrão para clonagem no território brasileiro. Depois disso, os animais clonados seguem para a Bolívia. Os protocolos foram assinados pelo Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura e o Serviço Nacional de Sanidade Agropecuária da Bolívia. Na avaliação do Ministério da Agricultura, o acordo reforça a cooperação regional. E ainda falando de Ministério da Agricultura, Antônio, o ministro Blairo Maggi voltou de missão técnica à Ásia, ele ficou 25 dias fora e ele trouxe novidades, disse que os acordos podem chegar a 2 bilhões de dólares em negociações. No entanto, o ministro chama a atenção que o governo apenas abriu as portas. Mas quem vai ficar encarregado de concluir essas negociações são os empresários que acompanharam a comitiva brasileira. E também lembrando que o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Elmar Novak, também vai fazer uma viagem internacional. Ele vai à Rússia, Itália, Japão e Armênia tratar de acordos e também concluir a abertura de novos mercados, dando seguimento à estratégia do Ministério da Agricultura de ampliar de 7% para 10% a participação do agronegócio brasileiro no mercado mundial. É com você, Antônio. Obrigado, Raíssa, pelas informações. Como eu havia dito logo na abertura do programa, o mercado do boigodo vê em fase de recuperação de altas nas cotações. E também os frigoríficos estão tendo margens melhores. Você acompanha agora mais informações com o giro do agronegócio. Segue em recuperação a margem das indústrias frigoríficas. O cenário atual com a venda de carne desossada ou com osso já é de resultado 2 ou 3 pontos percentuais acima da média histórica, segundo a Scott Consultoria. A margem atual da indústria, que vende carne sem osso, de 24,3%, voltou aos patamares registrados entre dezembro de 2015 e janeiro deste ano. Antes disso, somente no começo de 2014, o markup havia atingido um nível tão elevado. Nos últimos sete dias, a carne sem osso subiu 3,4% e já acumula valorização de 12,4% em um mês. Já existe um bom suporte para pagamentos maiores para a Arroba, vendendo os miúdos, o couro, o sebo e subprodutos nos patamares atuais. Pagar R$ 160 por Arroba traria a margem para um valor próximo de 19%, quase em cima da média histórica. É bom lembrar que todo esse reajuste tem ocorrido em plena segunda quinzena do mês. Logo, vem mais estímulo para as vendas com pagamento de salários. A Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, que também está participando nesta semana em Pequim, na China, de um encontro internacional da indústria da carne, a feira da indústria China International, assinou com a China Meat Association um acordo de cooperação que pretende dar acesso ao mercado chinês também aos frigoríficos brasileiros de médio porte. A CMA é uma organização social de escala nacional constituída por membros da indústria de produção e distribuição de carne, com aproximadamente 600 associados, congregando a maioria dos importadores chineses de carne bovina brasileira. A China é o principal importador da carne bovina brasileira e, aos poucos, tem elevado suas aquisições via Hong Kong e via China continental, sendo responsável por quase 30% das vendas do produto brasileiro ao exterior. O Fundo Emergencial de Saúde Animal, FESA, do estado de Mato Grosso, vai enviar 500 mil euros, o que dá cerca de 1 milhão e 800 mil reais, para o Fundo Mundial da Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE. A decisão foi comunicada pelo presidente do FESA de Mato Grosso, Rui Carlos Ottoni Prado, ao secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Elmar Novak. A medida foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Deliberativo do FESA, na última sexta-feira. O recurso para a OIE é destinado a ações estratégicas globais de erradicação de enfermidades e bem-estar animal. O recurso apresenta a metade da contribuição de um milhão de euros que o Brasil enviará à organização. Com isso, o país deixará a condição de observador e passará a ter assento com direito a voz e voto no corpo diretivo do Fundo Mundial da OIE. 7 horas e 33 minutos, horário de Brasília. É cada vez mais frequente a permanência de jovens no campo para trabalharem na produção leiteira. Quem traz para a gente esse destaque e mais informações da região sul do país é a repórter Viviane Lara. Viviane, muito bom dia. Bom dia, Antônio. Eu estou aqui saboreando o tradicional chimarrão com a família da Vanessa e do Matheus, dois jovens que resolveram permanecer na propriedade para trabalhar com o tambo de leite. Logo seguimos conhecer o plantel com 20 animais. Vanessa conta com orgulho as mudanças que ela e o irmão fizeram no manejo das vacas leiteiras e confessa que nunca pensou em sair do interior. A intenção sempre foi ficar na propriedade. Daí eu fui fazer um curso em Catuípe, que se chama Casa Familiar Rural. E é um curso de alternância, que eu fiquei uma semana lá e duas na propriedade. E lá a gente fez vários cursos sobre várias atividades, tanto do grão, do leite, de diversificação de atividade. Eu fiz o meu projeto voltado no gado de leite. E eu sabendo que é uma atividade que dá um lucro mensal e um lucro muito bom, eu decidi ficar na minha propriedade com meus pais e fazer essa sucessão rural. Tanto eu quanto meu irmão, a gente gostou dessa atividade, é uma atividade muito boa. A gente faz a gestão da propriedade e através dela a gente vê que está sendo rentável. Então, para nós foi fundamental ficar na propriedade. Hoje são eles os responsáveis pela produção leiteira. Mas essa vontade de permanecer no campo foi possível porque os pais permitiram inovar no trabalho que era desenvolvido há 30 anos. E eu vejo que em várias propriedades, às vezes, não dá certo porque o pai ou a mãe tem aquele pensamento antigo, né? E com os cursos que a gente volta e meia está fazendo, a gente aprende coisa diferente. E os pais são bem abertos para deixar a gente implementar aquilo que a gente aprende, novas coisas, né? Novas técnicas, novo manejo, né? Então é bem interessante. Nossos pais são bem bons para a gente, né? Deixar a gente assumir a propriedade mesmo. Matheus é quem faz o planejamento forrageiro. Ele explica que o ganho energético das vacas é através do pasto, alternativa mais barata para a produção de leite. E o complemento alimentar é produzido na propriedade. E assim, o custo também é menor. Olha, o custo, ele é um pouco alto, né? Graças a gente faz tudo aqui, né? Que tem semente de aveia, né? Mas, para não gastar, né? Também a rotação, né? A gente faz nas pastagens, né? Com a canola, né? Que é ótima para a rotação. Aí, para abaixar os custos, né? De adubo também, ver melhor qualidade de pasto, né? A mãe coruja está sempre por perto e se orgulha de ver os filhos dando continuidade ao trabalho. Acho que dá muito carinho, amor para eles ficam aí, né? Eles têm internet que eles querem, o dinheiro que eles precisam. E o estilo de vida aqui deles é bem bom, né? Tem sensibilidade, fácil a cidade, não é tão longe. Tudo fatores que favorecem para eles continuarem indo para frente, né? Melhora o poder de compra do pecuarista com relação ao farelo de algodão. Esse assunto você verá daqui a pouco no Bom Dia Produtor e também daqui a pouco o mercado de leilões em todo o país. Fica por aqui. Nós voltamos com muito mais informação da pecuária nessa manhã de quarta-feira. Até mais. Sementes Agromax, tradição na produção das sementes de capim. Mais leite, mais carne. Isso é produtividade. A Sementes Agromax investe em pesquisas e tecnologia de produção pensando no seu lucro. Não é por acaso que somos destaque em pastagens em todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com as sementes Agromax. 0800 038 1005. Agromax. Essa é boa, hein? A EcoPontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a EcoRange, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada. Resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como EcoMix, EcoArco, EcoAllSteel e Ecotex. EcoPontes. Você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Leilão Virtual Safra Especial Grama Cinepol e Convidados. Um leilão completo. 50 touros avaliados pelo GenePlus, 15 matrizes prinhas de grandes raçadores e 150 embriões sexados de macho. E ainda, uma ampla rota de frete. É neste dia 29 de setembro, 8h30 da noite. No Leilão Virtual Safra Especial Grama Cinepol e Convidados. Organização Programa Leilões, Assessoria S+, e Transmissão do Canal do Boi. Bom dia, produtor. De volta na sua manhã de quarta-feira. E sempre é um prazer ter você por aqui, junto com a gente, no Bom Dia, Produtor. E agora vamos, mais uma vez, falar com o Adriano Dival, que é leiloeiro de plantão do Canal do Boi, que nos informa sobre os principais eventos com transmissão aqui pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio. E nós temos muitos leilões programados e o Adriano vai nos informar agora mais leilões. Adriano, mais uma vez, bom dia. Olá, Antônio. Bom dia a você. Bom dia aos amigos de todo o Brasil. Estamos de volta para destacarmos os eventos que acontecem no domingo. No próximo domingo, nós temos o trabalho da Nova Sate. É a Fazenda Pedra Branca colocando os seus animais à disposição do mercado. Esse evento irá ao ar pelo Agrocanal a partir das 10 horas e 30 minutos, neste domingo, dentro do Mercado do Leite. Neste domingo também, eu quero chamar a sua atenção para dois grandes eventos que serão transmitidos aqui pelo Canal do Boi. E eu vou começar destacando o leilão que acontece à noite. Pelo Canal do Boi, nós temos o leilão da Leiloboi, meu amigo Carlos Guaritá, o Carlão Guaritá. O Josias Vitorina é o leiloeiro que estará conduzindo o martelo neste evento, como sempre o vaso com maestria. O evento acontece no domingo, às 20 horas, pelo horário de Brasília, um evento que é tradição. Aqui pelo Canal do Boi também, nós teremos um leilão que começa logo pela manhã. A partir das 10 horas, pelo horário de Brasília, nós temos o trabalho da MB Leilões, meu amigo Murilo Barros, que tem aí 30 anos de experiência, vasta experiência, no ramo de leilões, colocando animais filmados em várias regiões do Mato Grosso, à disposição do mercado, quem precisa fazer a sua reposição para sair no final do ano de férias e já deixar os animais empastados, tem que aproveitar uma oportunidade como essa. O evento acontece neste domingo, a partir das 10 horas. E ainda quero chamar a sua atenção também para dois eventos que acontecem no sábado. Neste sábado, nós temos um leilão beneficente, que irá ao ar pelo Agrocanal, e teremos o leilão que vai ao ar pelo Canal do Boi, é o Nelore 100 do Cadu Novaes. Mas primeiro eu quero destacar o leilão que irá ao ar pelo Agrocanal, o leilão beneficente. Nós temos três entidades que serão beneficiadas diretamente com o dinheiro arrecadado. A ACC, Educandário Getúlio Vargas, e nós temos também o Asilo São João Bosco. São três entidades que precisam desse dinheiro arrecadado para o custeio, para o custeio dessas três entidades. Então, nós estamos recebendo doações. De repente, você quer fazer a sua doação em dinheiro, você está em qualquer lugar do Brasil, sabemos que o poder público é muito ausente para ajudar entidades como estas que eu mencionei. Então, você de qualquer lugar do Brasil pode fazer a sua doação, ligando aqui no SBA, nós temos os telefones que estão sempre à sua inteira disposição, o 67-2107-8750. Esse telefone, inclusive, está sempre à sua disposição. Você pode manter o contato com o Florencio, que é o nosso diretor de leilões, e está atento e a postos para receber a sua doação, tanto por sendo dinheiro, depósito em conta corrente, ou pode ser também mandando um item para ser, um objeto para ser vendido, para ser leiloado no próximo sábado, onde nós estaremos no Asilo São João Bosco, o Éder Benite e eu estaremos conduzindo este evento, e eu conto, inclusive, com a sua presença. Quem está nos acompanhando no Mato Grosso do Sul é o nosso convidado, porque será servido o almoço, como eu já disse, o dinheiro arrecadado será para o custeio dessas três entidades. Mas se você, por exemplo, abater um animal e tem um quarto de vaca para doar, será muito bem-vindo. Um fardo de arroz, uma caixa de óleo, será muito bem-vindo. Pode mandar para nós, nós estaremos recebendo uma caixa de sabão em pó, pode ficar à vontade, são todos itens que são usados nessas três entidades e que precisam, e que se não receber a doação, terão que ser compros. E além dos salários também dos colaboradores que são pagos e precisam ser pagos dia em dia, né? Então, esse evento acontece no sábado, a partir das duas horas da tarde, todos estão convidados. Agora, eu quero chamar a sua atenção também para um leilão que acontece aqui pelo Canal do Boi. A partir das duas horas da tarde, o Cadu Novaes estará colocando os seus reprodutores à disposição do mercado. Eu estou falando do Nelore 100. Inclusive, o repórter Daniel de Paula conversou com o Cadu Novaes, que vai trazer-nos mais informações. É ou não é uma fartura o que a Fazenda Crioula mostra nos 112 reprodutores do leilão touros Nelore 100, que o Canal do Boi mostra neste 1º de outubro. Esses animais carregam 51 anos de seleção em carcaças, fenótipos e números de altíssima funcionalidade e equilíbrio para manter a tradição de Cadu Novaes de oferecer apenas material genético que vai cumprir o objetivo de produzir mais carne a campo em menos tempo. Desde que começamos a criar, nós criamos mais ou menos com os mesmos objetivos, não mudamos, não tem negócio de modismo, a gente tem aquelas características que a gente procura e continuam sendo mais ou menos as mesmas sempre. Quais são? A única coisa que a gente quer na vaca é que ela dê um bezerro bom todos os anos. Então, ela tem que ser uma vaca com boa habilidade materna. O animal tem que estar acabado, quer dizer, uma facilidade de acabamento que com dois anos esteja já pronto. Eu acho que a gente não pode exagerar em nada, do mesmo jeito que acho que não se deve olhar só o número, acho que o número é importante, acho que a gente precisa, me ajuda muito. Mas não procurar só o número, porque o animal precisa ter uma funcionalidade, ele precisa ter aprumos bons, um umbigo bom, tem que ser um animal equilibrado para poder cobrir a pasto, para poder correr atrás de vaca. Então, tem que ser um animal, um Nelore rústico. O Nelore 100 conservou os objetivos de melhoramento para o seu gado ao longo das gerações, o que garantiu a consistência e a grande padronização verificada em diversas famílias que hoje se espalham pelos piquetes da fazenda. Está aqui um exemplo do que é consistência genética do Nelore 100. Esse touro, jovem ainda, é filho da Fajuto, uma das grandes doadoras da fazenda crioula. Portanto, é irmão de grandes animais que fazem a história do Nelore produtivo, funcional. Pode citar aí Adonis, Aragão, Insoluto, todos eles já provados com outros filhos também em coleta em centrais. Esse garrote é um dos exemplos que serve para a gente mostrar o que é a preocupação da continuidade dessa consistência. Assim como o Escol, outros touros jovens com toda essa evidente capacidade produtiva, como escarpado, estuque, fogo, entre tantos outros, também passam por essa espécie de teste dentro da fazenda crioula, para depois estarem aptos a fornecer genética através de sêmen ou para sair para o mercado em leilões como esse. Normalmente, a gente segura alguns garrotes que são filhos das melhores vacas. Nós damos muito mais importância para a mãe do que para o pai. O pai todo mundo usa os mesmos, hoje com sêmen, todo mundo tem acesso a todos os touros. Então a gente procura as vacas que são as melhores de produção. Algumas já nos deram touros de central, vacas que nos deram muitos animais de exceção. A gente guarda filhos dela, às vezes coleta um pouco de sêmen ou soltamos com nuvilhas. Até eles terem três anos, já tem filhos deles na fazenda. Aí nós ficamos com alguns deles, às vezes, para nós. Alguns são contratados por alguma central. E os outros são vendidos nos leilões nossos que a gente vende animais de... Ou animais para repasse, ou até, às vezes, um animal para uma central. Muitos clientes coletam touros comprados no leilão para uso na IATF em grandes rebanhos. E os resultados mostram que o equilíbrio na funcionalidade desses animais garante o resultado que a pecuária precisa. Aqui, volume e qualidade se confundem no pasto. Um ou outro animal pode ser escolhido para a reserva da fazenda. Todos os outros estão reservados para o mercado, como no leilão Touros Melores 100, neste dia 1º de outubro, sábado, a partir de 2 da tarde, com transmissão pelo Canal do Boi. Está dado o recado, o evento acontece neste sábado com transmissão pelo Canal do Boi. Encerramos a nossa participação, mais esta participação aqui dentro do Bom Dia Produtor Antônio, prometendo voltar daqui a pouco com mais informações para destacarmos os eventos que acontecem na sexta e na quinta-feira e que acontecerão no decorrer desta semana. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta trazendo mais detalhes. Até daqui a pouquinho. Bom dia para você. Até mais, Adriano. Obrigado pela participação. E agora eu tenho para você um importante recado. Aliás, quem vai te passar esse recado é o leiloeiro Eder Benite. No próximo, na próxima quinta-feira, dia 29, acontece o leilão virtual Grama Cenepol. É esse? Bom dia. Bom dia, bom dia, Antônio. Bom dia, amigos de todo o Brasil. Falamos ao vivo, direto aqui de Campo Grande, a nossa participação para poder falar realmente da Grama Cenepol. Safra especial, por quê? Porque será servido para você, amigo, a qualidade, o trabalho de seleção de 50 reprodutores Cenepol, uma torada totalmente avaliados, para lembrar, para a Gene Plus, é bom lembrar, uma torada top 0,1%, uma torada espetacular, 50 reprodutores, eu tenho a certeza, olha a imagem no vídeo, né? Para que o amigo realmente possa fazer o bom negócio, possa fazer a boa aquisição, você não pode perder. E algum detalhe interessante, para que os amigos tenham aí, nós temos imagens dos touros também, né? Se puder colocar, além dessa imagem, tem uma imagem de uma torada. Eu tenho a certeza que os senhores poderão adquirir toda essa qualidade, todo esse capricho, todo esse critério, para que você possa fazer o bom negócio, no leilão que acontece amanhã, quinta-feira, leilão virtual Safra Especial Grama Cenepol. Dia 29 de setembro, às 20h30, Canal do Boi, reprodutores, 50 touros, uma torada espetacular, uma torada que vem no capricho, no critério, na oporto... Olha a imagem bonita aí, ó, tá certo? Esses serão os touros que irão à venda amanhã pelo Canal do Boi. Uma torada espetacular, 50 touros no capricho, no critério, né? Uma torada na sua musculatura, no seu movimento, olha a profundidade dos touros. Uma torada, em um detalhe, todos os touros com registro definitivo. Olha só, torada com RGD. Isso é muito bom, isso é um trabalho que a Grama Cenepol, realmente, na sua reserva, na sua safra especial de touros, na qualidade, no capricho e na avaliação. Leilão vai se proceder em 36 parcelas, duas mais duas, mais duas, mais 30, tá certo? Uma torada que vem no capricho, uma torada que vem na qualidade, no trabalho seletivo, com muito critério, com muita oportunidade, para que o amigo realmente possa fazer bom negócio. Nós temos aí as rotas de ponto de entrega, se a gente puder colocar também, né? Pelo capricho. Olha o CE dos touros, olha a musculatura no posterior, olha a profundidade, né? Que os senhores realmente têm com uma qualidade, com capricho e com muito critério. Eu queria que vocês colocassem a rota, rotas e ponto de entrega, partindo aí de um, dois, cinco, dez. O amigo comprou dez touros, o amigo comprou dez touros. Você pode ter a certeza, dentro da manha viária, você vai receber os touros em qualquer lugar do Brasil. Aí as rotas, ó. Podia segurar aquela... Isso, segura essa imagem. Rotas que foram montadas partindo, sempre lembrando, amigos, Três Lagoas, Aracatuba, Lins, Pirajuí, Pirajuí, Marília, Ourinhos, Jalondrina, Maringá, Campo Morão e Cascavel, no Paraná. Três Lagoas, Paranaíba, Cacilândia, Caçu, Caçu, Rio Verde, Rio Verde até Goiânia. Aí tem Paranaíba, Iturama, Iturama, Uberlândia, Minas Gerais. Aí nós temos Três Lagoas, Campo Grande, Coxim, Rondonópolis e Cuiabá. A outra rota, Campo Grande, Aquidauana, Miranda, Corumbá. Outra rota, Dourados, Naviraí e Vinhema, Bataguaçu, partindo Três Lagoas. E lembrando que são seis estados, um, dois, três, cinco estados. Sempre é bom lembrar, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Estado de São Paulo e Paraná. Então, amigo, tem aí. E o Mato Grosso do Sul são seis estados mesmo, tá? As rotas que foram montadas. Eu só quero finalizar fazendo convite, sexta-feira agora, canal do Boia, Leilo Sate, realizando mais um leilão virtual de corte para você, amigo de todo o Brasil. Sexta-feira agora é o virtual de corte Leilo Sate, depois de amanhã, às 20h, 20h, 20h30, pelo Canal do Boi. Toda sexta-feira, Leilo Sate, realizando o seu leilão. Perfeito, Herder. Valeu, por favor. Valeu, obrigado, doutor. Recado pela presença, até mais. E agora nós vamos saber como que anda o mercado do boi gordo. Nós temos para você cotação região por região do país, com a cotação da agência Scott Construtoria e também da agência Rural Business. Nós começamos as cotações do boi gordo pelo país, com a região sudeste, primeiramente com os preços da agência Rural Business. Se você acompanha comigo aqui, cotação do boi gordo, região sudeste do país, cotação para São Paulo, R$ 156,00 e Minas Gerais, R$ 147,00. Ainda, segundo a agência Rural Business, cotação para Rio de Janeiro, R$ 151,00. Ainda pela região sudeste do país, temos a cotação do boi gordo, segundo a análise feita pela Scott Construtoria, com preço à vista. Cotação para Barretos, no interior de São Paulo, R$ 151,00. Araçatuba, R$ 151,00 também. No Triângulo Mineiro, o boi gordo foi cotado ontem, a R$ 143,00. Em Belo Horizonte, R$ 146,00. Ainda pela região sudeste do país, temos a cotação do boi gordo para a região norte de Minas Gerais, R$ 144,00, região sul, R$ 146,00 e no Rio de Janeiro, R$ 148,00. Agora você confere as cotações do boi gordo para a região sul do país, primeiramente com o preço da agência Rural Business, preço à vista. Para o Paraná, R$ 153,00. Santa Catarina, R$ 153,00 também. Ainda pela região sul do país, com o preço da agência Rural Business, cotação para o Rio Grande do Sul, R$ 5,06 o quilo vivo do boi gordo. Ainda pela região sul do país, nós temos agora a cotação, segundo análise feita pela Escó de Consultoria, com o preço à vista. Região noroeste do Paraná, R$ 151,00. Região oeste de Santa Catarina, R$ 152,00. Ainda pela região sul do país, temos a cotação para a região oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,65, já em Pelotas, o boi gordo foi cotado a R$ 4,80 o quilo vivo. Passamos agora as cotações do boi gordo para a região centro-oeste do país, primeiramente com o preço da agência Rural Business, para Goiás, R$ 145,00, Mato Grosso do Sul, R$ 148,00. Ainda com o preço da agência Rural Business, nós temos a cotação para Mato Grosso, R$ 139,00. E agora você confere as cotações do boi gordo para a região centro-oeste do país, com análise feita pela agência Escó de Consultoria, com o preço à vista. A boiada avaliada pela Escó de Consultoria é uma boiada comum. A cotação para Goiânia e Goiás, R$ 138,00, o sul de Goiás, R$ 140,00. Já em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o boi gordo foi cotado ontem, a rouba, a R$ 144,00, igualmente para Dourados, também no Mato Grosso do Sul. Ainda com o preço da agência Escó de Consultoria, temos cotação para Três Lagoas e Mato Grosso do Sul, R$ 142,00. Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 134,50. Região Norte do Mato Grosso, R$ 131,00. Região Sudeste, R$ 135,00. E na região Sudoeste, R$ 133,00. Passamos agora às cotações do boi gordo para as regiões Norte e Nordeste do país, primeiramente com o preço da agência Rural Business. Cotação para Bahia, R$ 153,00. Para o Maranhão, R$ 129,00. Cotação para o Pará, R$ 135,00. Ainda com o preço da agência Rural Business, para as regiões Norte e Nordeste do país, temos a cotação para Tocantins, R$ 136,00. E para finalizar as cotações, segundo a análise da agência Rural Business, Cotação para a Rondônia, R$ 131,00. E agora você confere as cotações, segundo a análise feita pela Escote Consultoria. Cotação para a região Oeste da Bahia, R$ 148,00. Região Sul, R$ 143,00. Já na região Oeste do Maranhão, a Escote Consultoria avaliou o boi gordo e cotou a R$ 125,00 ontem a rouba. Ainda pelas regiões Norte e Nordeste, temos a cotação para a Redenção no Pará, R$ 131,00. Marabá, R$ 128,00. Paragominas, também R$ 128,00. Já no Sul do Tocantins, o boi gordo foi cotado ontem a R$ 132,00. Região Norte do Tocantins, R$ 131,00. Ainda pelas regiões Norte e Nordeste, nós temos a cotação, segundo a Escote, para a região Sudeste de Rondônia, R$ 131,00. E você conferiu cotação região por região do país com duas fontes, com a fonte da Agência Rural Business e também da Escote Consultoria. E agora você acompanha a evolução nos preços do bezerro nas principais praças do país. 7 horas e 58 minutos, horário de Brasília, melhora o poder de compra do pecuarista com relação ao farelo de algodão. Você confere esse destaque no Giro do Agronegócio. Acompanhe. O preço do farelo de algodão com 28% de proteína bruta caiu em setembro. Segundo o levantamento da Escote Consultoria, a tonelada do farelo de algodão, 28%, ficou cotada em média R$ 989,67 sem o frete. A queda foi de 1,2% em relação a agosto passado. E na comparação com o ano anterior, o produto está quase 15% maior. Considerando a Praça de São Paulo, hoje são necessárias 6,45 arrobas de boi gordo para a compra de uma tonelada do produto. Com a queda do insumo, a relação de troca com o boi gordo melhorou 1,3% em setembro, na comparação com agosto. Na comparação com setembro do ano passado, a melhora no poder de compra do pecuarista foi de 7,5% por causa das valorizações da arroba. Em curto prazo, não estão descartadas novas retrações no preço do farelo, mas os estoques mais enxutos do produto devem limitar as quedas. O governo de Mato Grosso homologou situação de emergência em dois municípios por falta de chuva. Os municípios em questão são Nova Chavantina, a 651 quilômetros de Cuiabá, e Canabraba do Norte, a 1.132 quilômetros da capital. As homologações constam do Diário Oficial do Estado, que circulou nesta segunda-feira, dia 26. No caso de Canabraba do Norte, a seca provocou queda na produção agrícola. A produção de soja e milho está entre as atividades principais da cidade. Em Nova Chavantina, o período de seca também trouxe prejuízos para a lavoura. Por isso, a Prefeitura, após reunião com produtores, decidiu decretar situação de emergência. A primavera que começou na última quinta-feira é para muitos a estação das cores, das paisagens e, normalmente, o período do ano ideal para o plantio de grãos do Rio Grande do Sul. Mas em 2016, um alerta que vem dos meteorologistas preocupa os agricultores do Estado. O cultivo do arroz, do milho e da soja está ameaçado com a previsão de chuvas abaixo da média esperada para a estação. As culturas de grãos são as de maior importância econômica para o Estado. Uma condição de precipitação abaixo do normal em janeiro e fevereiro pode coincidir com os períodos críticos da cultura, que são os de maior sensibilidade à deficiência hídrica. Para prevenir a quebra da produção no futuro, alguns produtores estão usando o zoneamento climático. A CIDADE NO BRASIL Oito horas e dois minutos, horário de Brasília. E, atualmente, a sustentabilidade é um dos assuntos mais discutidos. E na pecuária não é diferente. Cada vez mais produtores estão tentando produzir alimentos de forma sustentável. Quem traz mais informações sobre o tema é a repórter Kaili Rodrigues. O setor da pecuária está se profissionalizando e a adoção de novas tecnologias é fundamental para o sucesso na atividade no campo. A chefe-geral da Embrapa Pantanal falou dos desafios que a pecuária enfrenta. O que nos falta um pouco é ainda uma adoção maior por parte dos produtores de gado. E a gente vai ter que fazer um esforço maior. E, em termos de Pantanal também, nós temos todo um sistema desenvolvido que se chama Fazenda Pantaneira Sustentável que tem todos os indicadores para você avaliar do ponto de vista ambiental, econômico e social. E que isso precisa ser mais bem divulgado e que precisa ser mais aceito, mais assimilado pelos produtores para enfrentar todos os desafios que vêm vindo aí. Porque, no final, nos próximos anos, quem não for sustentável, o próprio mercado vai eliminar. Nós temos uma fazenda no Pantanal que se chama Fazenda Cantagalo que está adotando ao pé da letra esses indicativos todos da Fazenda Pantaneira Sustentável para poder medir a sua sustentabilidade. Mesmo porque ele não é um programa para você eliminar os fazendeiros. É um programa em que você mede o quão sustentável ele está e como ele pode melhorar naqueles quesitos em que ele não está tão bem. Então, é um programa para você fazer a pecuária melhorar no Pantanal avançar mais, produzir mais e melhor. Oito horas e quatro minutos e, mais uma vez, nós vamos falar sobre os principais leilões com transmissão aqui pelo SBA. Mais uma vez, o leiloeiro Adriano Dival traz para a gente as informações. Adriano, mais uma vez, bom dia. Olá, você amigo de todo o Brasil que está nos acompanhando pelas lentes do Bom Dia Produtor. Bom dia a você, Antônio. Bom, esta terceira e última participação nossa é para chamar a sua atenção porque daqui a pouco nós temos a agenda a partir das 10 horas e 30 minutos. Assuntos que são mencionados dentro do Bom Dia Produtor. Nós estaremos falando com um pouco mais a respeito desses assuntos e de outros eventos que acontecem também dentro da nossa agenda. E eu quero destacar também aqui no Bom Dia Produtor os leilões que acontecem amanhã e depois. Por exemplo, nesta quinta-feira nós temos um leilão muito interessante. Eu estou falando do leilão Grama Senepol. O leilão Grama Senepol acontece nesta quinta-feira com transmissão pelo canal do Boi. Nós temos um outro leilão que é a Leilossat. Você está vendo imagens dos animais aí? Deixa eu ver se eu tenho imagens dos touros que vão à venda. Porque a oferta mais expressiva deste leilão são imagens, são ofertas de touros. Além de touros, nós temos embriões sexados e machos também que vão à venda. Nós temos touros com uma genética genetrópica que estará à disposição do mercado. E aí você já está vendo aí informações, você está vendo o Caribe 35 acasalado com a Genencosta 485. Esse é o Caribe 35 da Genetrópica, um touro que é top 6%, que terá material genético vendido através de embriões. Serão comercializados nesta quinta-feira. Nós teremos touros que vão à venda também. São 50 touros que estarão à disposição do mercado neste evento que acontece quinta-feira, portanto amanhã, com transmissão pelo canal do Boi. E na sexta-feira, você tem um encontro marcado com a equipe da Leilossat, meu amigo Pezão. 300 bois filmados no Mato Grosso do Sul estarão à venda nesta sexta-feira. E você está convidado para acompanhar e fazer os seus investimentos. Como eu disse, encerramos a nossa participação por aqui nesta quarta-feira dentro do Bom Dia Produtor Antônio, prometendo voltar daqui a pouco às 10 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. E eu conto com a sua companhia. Bom programa para você, Antônio. E até lá. Adriano, obrigado para você. Um bom programa também. Boa quarta-feira. Nós vamos a um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com muito mais pecuária na sua manhã. Falaremos do mercado do boi gordo, que está aquecido. Fico por aqui. Voltamos em instantes. Não perca este grande evento para aumentar seus lucros. Leilão Touros Melores 100. 1º de outubro, sábado, às 2 da tarde. Oferta de touros melores selecionados para produzir mais carne em menos tempo. Leilão Touros Melores 100. 1º de outubro, sábado, às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Contra vermes, carrapatos, pernes, moscas dos chifres, fluataque duo, o indectocida completo. Contra os parasitas que trazem prejuízo ao seu bolso. Com associação inédita de ativos que protege seu rebanho por inteiro. É mais praticidade de manejo para você. Fluataque Duo. Agora também em galão de 5 litros. Ajudar a bem sem ver a quem. Leilão beneficente em prol do Asilo São João Bosco. A ACC e educandário Getúlio Vargas. 1º de outubro, sábado, às 2 da tarde. Estarão em oferta diversos itens para ajudar na manutenção das instituições. Faça sua doação e participe de uma grande causa. Leilão beneficente em prol do Asilo São João Bosco. A ACC e educandário Getúlio Vargas. 1º de outubro, sábado, às 2 da tarde. Transmissão AgroCanal. Leilão do Adir. Dia 8 de outubro, sábado, às 10 horas, na Fazenda Barreiro Grande, Nova Crixás, Goiás. Venda de filhos dos reprodutores da linhagem Adir. Provados nos abates técnicos. Raça, produtividade, padronização. Aprumos perfeitos, carne de qualidade, rusticidade e alto índice de marmoreio. Isso é Adir. Programe-se. Dia 8 de outubro, sábado, às 10 horas, na Fazenda Barreiro Grande, Nova Crixás, Goiás. Mais informações, acesse nosso site. 8 horas e 9 minutos, estamos de volta com o Bom Dia Produtor, agora para falar da produção leideira em todo o mundo. Laticínios gaúchos vão até Brasília para impedir importação de artigos lácteos. Mais detalhes você tem agora, no Minuto do Leite, com a Isabela Jornada. Isabela, bom dia. Olá, Antônio. Bom dia para você também. Bom dia a todos. Laticínios gaúchos vão à Brasília, no começo de outubro, para uma reunião com o governo federal, com o objetivo de diminuir e limitar a importação de produtos lácteos do Uruguai. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, na sede do Sindilate, em Porto Alegre. E aqui no Brasil, a produção leiteira é equivalente a 5 litros de leite por dia. Essa produção é muito pequena em relação aos outros países, onde a pecuária leiteira é mais desenvolvida. Porém, no município de Cruzilha, em Minas Gerais, um produtor rural tem encontrado êxito na produção de leite, chegando a 18 litros de leite por dia por vaca. Segundo informações do administrador da fazenda, esse êxito se deve ao manejo adequado dos animais, à logística e também ao gado que foi escolhido, no caso, o girolando. Três cooperativas do Mato Grosso se reuniram e vão apresentar um projeto junto ao Ministério da Agricultura e Abastecimento Pecuária, o MAPA, para ingressarem no programa Leite Mais Saudável. O programa beneficia os produtores no recolhimento do PIS e COFINS. Fique agora com as cotações do leite. Fique agora com as cotações do leite. O assunto agora é o mercado do boi gordo. Os preços da rouba do boi gordo no mês de setembro permaneceram firmes, mas há praticamente uma semana que já existe uma movimentação de alta em todo o setor. Segundo a análise da Scott Consultoria, em várias praças do país já houve pagamentos acima da média. Segundo a agência Rural Business, houve alta de 2,11% nos últimos 30 dias. Você acompanha comigo agora aqui o preço médio Brasil do boi gordo, com avaliação em 14 cidades analisadas pela agência Rural Business e tiraram a média Brasil. Houve variação de 2,11%, variação positiva, dos últimos 30 dias. No dia 27 do mês de agosto, estava sendo cotado o boi gordo a R$ 142,05. No dia 31 do mês de agosto, chegou a R$ 142,36. No dia 10 do mês de setembro, apresentou uma nova alta, chegando a ser cotado o boi gordo, a rouba, a R$ 143,80, segundo a média Brasil. No meio do mês de setembro, chegou a R$ 143,42. No dia 20 do mês de setembro, R$ 144,11. E ontem, no dia 27 do mês de setembro, chegou a R$ 145,05, segundo a avaliação feita pela agência Rural Business. A avaliação foi positiva de 2,11%. E ainda falando sobre o mercado do boi gordo, nós temos agora para você as evoluções dos preços do mercado do boi gordo, segundo a cotação da Exalc BMR Covespa. Você acompanha comigo aqui? Ontem, teve mais uma avaliação de preços, segundo a CPEA Exalc, segundo o CPEA Exalc, que você pode acompanhar aqui, que no mês de setembro, houve uma avaliação positiva de 1,98%. Somente em setembro, houve alta, segundo o CPEA. No dia 1º do mês de setembro, estava sendo cotado o boi gordo a R$ 148,46. No dia 5 do mês de setembro, chegou a R$ 148,21. No dia 12, R$ 149,14 a rouba do boi gordo no estado de São Paulo, segundo dados do CPEA. No meio do mês de setembro, chegou a R$ 149,71. No dia 22 do mês de setembro, R$ 150,73 a rouba. E ontem, fechou a cotação do CPEA. Ontem à tarde, a R$ 151,57. Houve alta de 1,98% somente no mês de setembro. Esses dados são dados recentes, são dados do CPEA Exalc. E você acompanha agora a cotação do boi magro nas principais praças produtoras do país. Margens de frigoríficos brasileiros, melhora. E esse assunto você acompanha agora no Giro do Agronegócio. A baixa demanda pelo produto tem resultado em lento escoamento do couro pelos curtumes, o que colabora com o cenário de baixa. Mesmo com a pressão baixista, a oferta limitada do couro tem feito com que os preços se mantenham estáveis. No Brasil Central, o couro verde está cotado a R$ 2,40 o quilo, considerando-se o produto de primeira linha. Frente ao início do ano, houve queda de 7,7% nos preços. No Rio Grande do Sul, o couro verde comum está cotado a R$ 2,60 o quilo. Na comparação com o início do ano, a desvalorização foi de 3,7%. Os preços da carne bovina dispararam no mercado atacadista brasileiro nas últimas semanas, em um aumento que não foi acompanhado pelos preços pagos pelo boi gordo e que colocou as margens dos frigoríficos no positivo pela primeira vez em meses. A situação de mercado que decorre de uma queda na oferta de carne pela redução de abates e que poderá durar pelo menos até o fim do ano, beneficia grandes grupos como JBS, Marfrig e Minerva, mas também pequenos e médios abatedouros, disseram especialistas. Os preços do traseiro bovino com osso, por exemplo, subiram mais de 24% desde o início de agosto, quando atingiram uma média de quase dois anos. No mesmo período, o preço de referência para o boi gordo recuou 0,9%, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. A margem de comercialização de carne com osso, couro e outros derivados estava em 0,3% no final de julho, tendo saltado para 21,3% na segunda-feira, de acordo com o índice da Scott Consultoria. O maior estado produtor e exportador de carne e de frango do Brasil, o Paraná, apresentou em seu acumulado até agosto de 2016 um avanço em produção e exportação da proteína. Ao todo, 1,19 bilhão de cabeças foram abatidas nos oito meses, um crescimento de 8,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná. Os números permitem uma perspectiva ainda mais positiva a médio e longo prazos. As exportações também indicaram acréscimo. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, vinculada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 1,07 milhão de toneladas de carne e de frango foram embarcadas pelo Paraná nos oito meses deste ano. O volume é 8,7% maior que o acumulado de agosto em 2015, quando 985 mil toneladas foram exportadas. O Estado foi responsável por 35% dos embarques no país. Os preços do café conilão atingiram valores históricos nos últimos dias. E esse assunto você acompanha daqui a pouco no Bom Dia Produtor. Nós voltamos daqui a pouco também com muito mais pecuária na sua manhã. Fico por aqui. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas melore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda. Identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67-3342-4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. Atenção, produtor. Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira a nossa mega promoção com 50% de desconto. E pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar. Quem usa, indica. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. 8 horas e 21 minutos. Já estamos de volta com o Bom Dia Produtor, nessa manhã de quarta-feira. E o assunto agora é o café conilon. Os preços do café conilon atingiram valores históricos nos últimos dias. Segundo analistas de mercado, o preço do café conilon teve essa alta devido à quebra na safra de grãos do Espírito Santo. E com isso fez com que os preços reagissem devido à falta do produto no mercado. Você acompanha agora o preço médio do café conilon, segundo dados do CPEA. Exalc no dia de ontem e essa alta chegou a quase, chegou a 6% somente no mês de setembro. Ou melhor, passou de 6% no mês de setembro. Ou seja, foi uma alta de quase R$ 30,00 por saca somente nesse mês. Você acompanha aqui dados do CPEA. No dia 1º do mês de setembro, estava sendo cotada a saca de 60 kg de café conilon, café produzido no Espírito Santo, a R$ 422,95. No dia 5 do mês de setembro, ele teve uma valorização de mais R$ 2,00, chegando a R$ 424,95. No dia 12 do mês de setembro, chegou a R$ 429,92. No meio do mês de setembro, a saca chegou a ser comercializada por R$ 430,95. É importante também lembrar que esse valor é o valor à vista a retirar o Espírito Santo. No dia 22 do mês de setembro, chegou ao preço de R$ 443,14. E ontem, dia 27, fechou a R$ 451,30. Houve uma alta acima dos 6%, 6,92% de alta somente no mês de setembro. E também é importante lembrar que as altas são históricas com relação ao café conilon. Falando ainda do café, nós temos agora as cotações do café das principais praças produtoras do país. Acompanhe. O Ministério da Agricultura apresentou na última terça-feira um balanço da Missão Ásia, feita em oito países asiáticos, pelo ministro Blairo Maggi, juntamente com a sua equipe. E agora a gente confere um pouquinho mais sobre essa missão. Você acompanha agora uma reportagem da Márcia Prado. Focado no objetivo de aumentar a participação do Brasil no mercado mundial de alimentos, o ministro Blairo Maggi visitou sete países da Ásia. Por onde passou, apresentou o potencial do agronegócio brasileiro na produção, destacando avanços sanitários e ambientais. De volta à Brasília, apresentou os resultados da missão. de carnes, de cereais, enfim, dentro da linha que nós falamos. Mas ficou sempre a nossa mensagem da questão aí das oportunidades que o Brasil está tendo. Sempre disse que sei, como empresário, que alguém para fazer investimento no país ou qualquer lugar, precisa de mais ou menos três coisas. Saber como entra no negócio, como fica no negócio, e principalmente se ele quiser sair do negócio com a produção. Sem regras claras, nós não teremos sucesso. Enquanto os representantes do governo atuavam na parte política e trabalhavam a imagem dos produtos brasileiros, um grupo com quase 40 empresários negociava com investidores e importadores. Como os acordos ainda não foram fechados, não é possível ainda mensurar. Mas o ministério acredita em um retorno entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de dólares, com a abertura de novos mercados e os investimentos previstos. Se isso vai se concretizar ou não, é outro departamento. Eu disse em todos os lugares. O Brasil não compra e não vê. Quando fala o Brasil, é o governo. O Brasil não compra e não vê. O governo estimula. O governo cria as regras para fazer isso. Agora, quem faz é a iniciativa privada. E ela estava lá para levantar os pontos e discutir tudo isso. Então, nas reuniões que ficavam os empresários fazendo, nós, do governo, íamos para a missão oficial de relacionamento com outro governo, com o comitante. E nessas reuniões com os governos, com todas elas, nós negociamos a abertura de mercado, a facilitação ou o reconhecimento da nossa estrutura de defesa animal e vegetal, das nossas políticas, das nossas regras em relação a esses outros países e cidades ou províncias que nós fomos. Nós tivemos uma mudança na China. Não é de ficar só em Pequim ou em Xangai. Nós fomos para províncias menos conhecidas ou um pouco fora desse circuíto. Tivemos em Hangzhou, Hangzhou, Shenzhen, Shenzhen. O ministro Blairo Marge anunciou que tem missões programadas até o fim do ano para finalizar as negociações. E no próximo sábado, um grupo do ministério parte em uma missão que vai passar pela Itália, pela Rússia, pelo Japão e pela Armênia para negociar a abertura de mercado para produtos como mel, carnes e lácteos brasileiros. Márcia Prado, para o SBA. 8 horas e 27 minutos, horário de Brasília. Nós vamos voltar até São Paulo, aos estúdios da Somar Meteorologia, onde está Nadiara Pereira, que nos traz informações com relação à previsão com mínimas e máximas para todo o país. Nadiara, como está a situação na região sul do país? Na região sul do Brasil, as chuvas têm sido mais frequentes e volumosas nesses últimos meses, o que tem garantido melhores condições de umidade para o início do plantio de grãos desta próxima safra. Os índices de umidade no solo encontram-se acima dos 70% em grande parte dos três estados da região. Agora, para os próximos cinco dias, a expectativa é de tempo mais firme, mas com temperaturas mais baixas, o que dificulta o declínio da umidade no solo. Grande parte dos três estados da região terão tempo seco até o próximo final de semana. As madrugadas serão mais frias, com mínimas abaixo dos 10 graus em boa parte dos três estados da região e sobre as regiões serranas, a mínima chega em torno de 7 graus. Durante as tardes, tempo mais abafado sobre a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, oeste do Paraná e norte também do estado paranaense. No interior dos três estados, as temperaturas tendem a entrar em declínio durante as próximas tardes. Ao longo da próxima semana, a chuva retorna para o sul do Brasil de forma mais generalizada. Entre Santa Catarina e Paraná são esperados os maiores volumes de água, que devem ultrapassar 30 milímetros em cinco dias. Essa chuva deve garantir boas condições de umidade, principalmente no Paraná, para aquelas áreas que estão plantando a soja. Durante as madrugadas, as temperaturas ficam um pouco mais amenas. Apenas nas regiões serranas é que as mínimas devem ficar abaixo dos 10 graus. E durante as tardes, por conta da chuva, o calor não será tão intenso. Grande parte da região sul do Brasil terá temperaturas mais amenas durante a próxima semana. No sudeste do Brasil, por enquanto, as chuvas têm garantido melhores condições de umidade nas áreas do sul de São Paulo, principalmente as localidades que fazem divisa com o Paraná. Já que em boa parte do estado de Minas Gerais e também do Espírito Santo, há um grande déficit de umidade e os índices chegam abaixo de 10%. Nesses últimos períodos, alguns episódios de chuva voltaram a atingir o interior do sudeste, mas ainda de forma bastante irregular. Ao longo dos próximos dias, tem previsão de mais chuva, inclusive nas áreas mais secas, mas ainda uma chuva de baixo acumulado, insuficiente para encharcar o solo. Durante as madrugadas, a temperatura cai um pouco mais entre o sul de Minas Gerais e São Paulo, onde algumas cidades podem registrar mínimas abaixo de 10 graus, mas durante as tardes faz muito calor, principalmente na faixa oeste da região, onde algumas localidades devem registrar máximas acima dos 35 graus. Ao longo da próxima semana, a chuva também retorna para o sudeste de forma mais abrangente. Deve chover em quase toda a região, com volumes que devem variar de 30 a 50 milímetros. E essa é uma chuva que já começa a recuperação da umidade no solo, naquelas áreas que estão mais secas. As madrugadas terão temperaturas mais amenas sobre boa parte da região e durante as tardes o calor diminui um pouco por conta da chuva mais abrangente. No centro-oeste do Brasil, a chuva também tem retornado, mas de uma forma bastante regular, o que não tem garantido aumento da umidade no solo na maior parte das áreas produtoras. O índice ainda está abaixo dos 10% em toda a área vermelha do mapa. A chuva tem garantido melhor recuperação da umidade aqui sobre o norte matogrossense, que é uma região que é mais beneficiada pela umidade proveniente da Amazônia. Durante esses próximos cinco dias, a tendência é de tempo mais seco sobre o centro-oeste do Brasil, mas tem previsão para alguns episódios de chuva, principalmente nas áreas mais ao norte de Mato Grosso. As madrugadas terão temperaturas amenas, principalmente aqui entre Mato Grosso Sul e Goiás. Já no estado matogrossense, as madrugadas já serão mais abafadas, com mínimas acima dos 20 graus. E as tardes prometem ser bastante quentes, inclusive com algumas localidades registrando temperaturas máximas acima dos 40 graus. Ao longo da próxima semana, a expectativa é que a chuva retorne para boa parte do interior do Brasil e volte a beneficiar também o centro-oeste. Grande parte dos estados da região e também o Distrito Federal devem receber pelo menos 30 milímetros em cinco dias. Essa é uma chuva considerada agrícola e que começa a recuperar umidade no solo também naquelas áreas mais secas. As madrugadas seguem com temperaturas mais amenas em grande parte da região e durante as tardes, por conta da chuva um pouco mais volumosa, o calor também diminui no centro-oeste do Brasil. Sobre o norte e nordeste do país, grande parte dos estados apresentam ainda déficit hídrico, por conta da falta de chuva dos últimos meses. Toda a área vermelha do mapa apresenta índices abaixo de 10%. No entanto, para os próximos dias, há expectativa de chuva em grande parte da região norte e até mesmo em algumas áreas do nordeste. Isso por conta de uma frente fria que chegou ao sul da Bahia e que consegue organizar a umidade que vem da Amazônia, sobre inclusive a fronteira agrícola do Mato Piba. Aqui sobre o Tocantins, por exemplo, são esperados volumes de água de até 30 milímetros, o que mantém a recuperação da umidade do solo em algumas áreas produtoras. As madrugadas seguem com temperaturas amenas em boa parte das duas regiões e às tardes, mesmo com a previsão de chuva, seguem bastante quentes, com temperaturas ultrapassando os 35 graus em boa parte das duas regiões. Ao longo da próxima semana, a chuva diminui de intensidade sobre o nordeste. A chuva deve se concentrar principalmente no sul da Bahia. E no norte, apesar da previsão de chuva generalizada, o volume será também um pouco mais baixo. Neste período, temperaturas amenas ainda durante as madrugadas e tardes bem quentes, mais uma vez com temperaturas ultrapassando os 35 graus em boa parte das duas regiões. Nadiara, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho, Nadiara volta com a previsão para hoje, quarta-feira, e para amanhã, quinta-feira, em todo o país. E nós vamos agora até São Paulo, aos estúdios da BMF Bovespa, onde está Walter Puga Jr., que traz os primeiros destaques do mercado financeiro internacional, com destaque para os mercados da Europa e da Ásia, nesta manhã de quarta-feira. Walter, muito bom dia. Quais as primeiras movimentações nesta manhã de quarta-feira? Bom dia, Antônio. Bom dia a você. Bom dia a todos. O que ocorre no mercado é que as bolsas, lá na Ásia, já fecharam, encerraram negociações majoritariamente em baixa. E em baixa, influenciadas pelo movimento de queda em papéis negociados na Bolsa de Tóquio. A Bolsa de Tóquio liderou as perdas em toda a região. Veja o fechamento dos negócios em Tóquio. Você tem na tela do seu televisor as principais bolsas da Ásia. Movimento de queda. A Bolsa de Tóquio tem um índice Nikkei com queda de 1,31%. Isso ocorre porque papéis ligados ao setor de energia vieram forte e baixa também em outras partes da Ásia. Tudo porque o petróleo subiu muito ontem. Isso acabou, ou melhor, o petróleo caiu ontem, 3%. Isso trouxe um movimento de baixa para papéis de energia. E atingiu diferentes bolsas. Xangai caiu 0,34% também. Seul também recuou. Teve uma baixa generalizada. Agora, o que ocorre neste momento com o mercado do petróleo, que acaba influenciando todo o movimento no mercado financeiro internacional, é que ele vinha em alta. Depois de uma derrocada ontem de 3%, com a perspectiva de que essa reunião que ocorre hoje na Argélia não vai resultar em mudanças na oferta de petróleo no mercado internacional. Os países produtores têm uma reunião na Argélia, mas é uma reunião informal. Não há indicação de redução da oferta de petróleo no mundo. A perspectiva era mesmo de baixa. No entanto, como um relatório divulgado pelo Instituto Americano do Petróleo estimava que os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram em mais de 750 mil barris na semana passada, o mercado já começou a reagir em alta. Por isso, agora há pouco, o petróleo, tanto em Nova Iorque como em Londres, tinha alta variando de mais de 0,5% até alta de 0,80%. No entanto, ainda é negociado na faixa de 45, no máximo 47 dólares o barril, tanto o petróleo tipo Brent, que é o petróleo de valor mais alto, como o petróleo tipo WTI, que tem um valor um pouco mais baixo. Há uma recuperação depois da queda de ontem? Ah, mas é uma recuperação pequena depois de uma baixa ontem de 3% para o petróleo. Agora, a Europa, agora há pouco, apresentava algum movimento de recuperação, enquanto aguarda pronunciamento de Mário Draghi, do Banco Central Europeu, o mercado de olho nisso, e de Janet Yellen, que fará um pronunciamento nos Estados Unidos. Veja o comportamento na Europa neste momento. Nas bolsas europeias, Frankfurt tem alta de 0,99%. Paris tem alta de mais de 1%. Madrid sobe 0,78%. Portanto, há uma indicação de alta nas principais bolsas da Europa, já em fase de recuperação. Não é o que ocorre nos Estados Unidos. Agora há pouco, tanto o índice Nasdaq como o Dow Jones apresentavam um movimento de baixa, uma baixa leve, é verdade. Mas enquanto não ocorre hoje o pronunciamento de Janet Yellen, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, do Federal Reserve, o que ocorre é alguma oscilação no mercado na espera do que será dito. Há expectativa ainda de que nós tenhamos uma alta na taxa de juros no mercado americano mais adiante. E é isso que os operadores do mercado tentam depreender das palavras de Janet Yellen. Sempre de olho nos pronunciamentos, porque eles podem sinalizar uma tendência de alta para a taxa de juros, ou até mesmo de manutenção da atual taxa de juros, aliás, como foi mantida na última reunião do mercado americano. Então nós tivemos agora 8 horas e 36 minutos, horário de Brasília, viu, Antônio? Antes de falar sobre o que ocorre aqui, vamos rapidamente ver o que ocorre com o índice Bovespa. Ontem o índice Bovespa fechava aos 58.382 pontos, com alta de 0,56%. O mercado reagia ontem, teve um movimento de alta, o mercado de papéis. Mas o dólar, o que ocorre com o dólar? O dólar fechava ontem, Antônio, com este valor que você tem na tela do seu televisor. R$ 3,23 mais 10, uma queda de mais de 0,5%. O dólar tem mesmo trajetória de baixa e apenas o Banco Central consegue evitar uma queda mais acentuada para o dólar no mercado. É esperar para conferir, mas o dólar deve chegar nas próximas semanas abaixo de R$ 3,20. É o que se espera do mercado, é o que informam os relatórios dos principais analistas. Agora, 8 horas e 37 minutos, eu encerro por aqui essa minha primeira participação, mas eu volto já já, hein? Volto já já, nós vamos falar de financiamento para o agronegócio, que caiu, reduziu, reduziu muito. Você verá detalhes sobre isso já já. Antônio? Obrigado, Walter, pelas informações. Walter Puga volta daqui a pouquinho com mais informações sobre o mercado financeiro nacional e também internacional. Nós vamos a um breve intervalo comercial, na sequência teremos informação sobre o Interconf e ainda uma entrevista com um especialista sobre mosca de estábulos. Fique por aqui, nós voltamos daqui a pouco. Atenção pecuaristas do Mato Grosso do Sul e região, a Leilossate realizará seus leilões em um novo horário. A transmissão agora é pelo Canal do Boi, sempre às sextas, às oito e meia da noite. Garanta as melhores ofertas de gado de corte, animais para cria, recria e engorda. Não fique fora dessa e não se esqueça, a Leilossate, agora com leilões todas às sextas, às oito e meia da noite, pelo Canal do Boi. Nem sempre temos a chance de prever o nosso dia. No meio da calmaria, o acaso sempre insiste em aparecer. Mas é aí que lembramos que nenhum desafio pode ser mais duro que nós. Porque sem raça, não poderíamos seguir adiante. Sem força, nunca teríamos chegado tão longe. Na vida, só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger. Agora com cinco anos de garantia. A melhor Ford Ranger de todos os tempos. Marcos Rufig, da marca MH, apresenta este grande evento. Leilão virtual Fazendas Antares e Boa Esperança. 28 de setembro, quarta, às oito e meia da noite. Oferta de três mil bezerros de uma marca só. Leilão virtual Fazendas Antares e Boa Esperança. 28 de setembro, quarta, às oito e meia da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Leilão virtual Safra Especial Grama Cinepol e Convidados. Um leilão completo. 50 touros avaliados pelo Gene Plus. 15 matrizes prinhas de grandes raçadores. E 150 embriões sexados de macho. E ainda, uma ampla rota de frete. É neste dia 29 de setembro, oito e meia da noite. No leilão virtual Safra Especial Grama Cinepol e Convidados. Organização Programa Leilões. Assessoria S+, e transmissão do Canal do Boi. Bom dia, produtor. De volta na sua manhã de quarta-feira para falar de um trabalho muito importante e muito sério. Foi fundada em 1998, no dia 29 de março, a AACC aqui de Mato Grosso do Sul. Que é uma entidade sem fins lucrativos. Que faz um trabalho com crianças e adolescentes com câncer entre 0 e 19 anos. E o SBA, sensibilizado com esse trabalho, quer ajudar a essa instituição. E no próximo dia 1º de outubro, estará realizando um leilão beneficente. Você acompanha mais detalhes com a repórter Rosa Cabral. Um fim de tarde e uma prosa boa com a pequena Miriela. Mas não estou vendo filmar. Mas ele está filmando você. Não está. Dona Miriam é a mãe dela. Moram em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Há pouco mais de um ano, descobriu que a filha tem leucemia linfóide aguda, a chamada LLA. A fase mais difícil do tratamento já passou. O avanço agora não é mais o da doença e sim o da cura. Miriela está fazendo só a manutenção. A manutenção dela é a cada 21 dias. A gente está aqui para ela fazer exame. Aí faz a quimioterapia. Aí a gente vai para casa. Ela leva o comprimido da químio para tomar durante 10 dias. Aí, quando ela termina, os 10 dias, já é mais ou menos o prazo para a gente voltar novamente aqui para ela fazer outra quimioterapia. A volta é para a ACC, a associação que apoia a criança com câncer em Campo Grande e que atende cerca de 130 crianças e adolescentes de zero até os 19 anos. Vindos também de outros estados e dos países vizinhos, Bolívia e Paraguai, recebem o apoio da psicologia com a especialidade em oncologia, que diz explicar com transparência os passos da conscientização, o que é a doença e como enfrentá-la. Porque quanto mais ele sabe quem é o inimigo, de que maneira que nós vamos combater esse inimigo, mais condições ele tem para poder fazer o enfrentamento. Mais estratégias de enfrentamento ele vai adquirindo. Não só a família, como o próprio paciente também. E eu percebo que as crianças e os próprios familiares chegam com muito medo da quimioterapia. E aí a psicologia vem para mostrar que a quimioterapia é a maior aliada no combate ao câncer, que ela é uma amiga, que ela faz sim alguns efeitos colaterais na criança, mas no sentido de proteção, de cuidar, de zelar no caminho adequado à cura. No caminho da cura tem o mundo lúdico, as brincadeiras, a música que faz sorrir. No jardim terapêutico, o suco verde vindo da horta. Aqui elas dão asas à liberdade. Cada gesto é terapia para passar o tempo da espera. A gente percebe que elas chegam aqui, elas conseguem liberar toda essa parte emocional, o lidar com a terra, o cuidar da planta, o molhar, toda essa parte da colheita também, dos frutos, eles acabam se alimentando aqui mesmo, dos tomatinhos eles gostam muito. Então assim, essa parte orgânica também, de que eles podem estar tendo uma alimentação melhor, que faz toda a diferença no tratamento deles. A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer foi fundada em 1998. E naquela época, as taxas de cura do câncer infanto-juvenil no estado do Mato Grosso do Sul era só de 2%. Hoje, em parceria com o Hospital Regional, onde são feitas as quimioterapias, o índice é de 67% de cura. A doença é a segunda causa de morte das crianças no Brasil, onde a medicina comprova que, com o diagnóstico precoce, as chances são bem maiores. Quanto mais cedo essas crianças chegam, no sentido da investigação, sendo diagnosticada precocemente, maiores as chances de cura, maiores as possibilidades de que a gente possa realmente salvar essa criança. E para entendermos como a casa se movimenta em números, vamos a um breve registro do ano de 2015. A psicologia fez 3 mil atendimentos. Os fisioterapêuticos contabilizaram 690 procedimentos, mais de 2.500 atendimentos nutricionais e quase 30 mil refeições, que são servidas 5 vezes ao dia. As despesas mensais giram em torno de 220 mil reais. Dessa fatia, 5% vem de convênios públicos, mas sem uma regularidade mensal. E o caixa gira com as ações sociais e filantrópicas. Todo o serviço é oferecido totalmente gratuito. E hoje nós oferecemos a hospedagem, oferecemos o apoio da equipe multidisciplinar, os projetos que são oferecidos, todos eles custeados pela ACC via o apoio da sociedade. E a casa acolhedora pede ajuda. E entra em cena o SBA em parceria com seus clientes, amigos do agronegócio, da música e do esporte. Estão levantando a bandeira da solidariedade com o leilão beneficente. Vamos anotar a data? 1º de outubro, às 2 da tarde pelo AgroCanal. Sandra, essa ação vai ajudar em que sentido? A ação que diz respeito ao tratamento, a questão da assistência voltada ao tratamento deles, transporte, alimentação, medicamento, aqueles que eles não possuem, e tantos outros necessários. Cada um pode fazer um pouquinho para que o outro melhore, principalmente em casos como esse, em que as crianças têm necessidade do apoio, do carinho e do amor de todos. Um trabalho muito bonito feito pela AACC. Estamos recebendo aqui o Guilherme Beretta da Germe Passos, que também já fez a sua colaboração para esse grande leilão, né? Vocês doaram sementes, é isso? Bom dia. Bom dia, Antônio. É isso mesmo. A Germe Passos também contribuindo, fazendo sua parte. Uma ação social bastante importante, doando aí sementes para ser leiloado no dia do leilão. Bom, mas o assunto é justamente a VDTEC Plus. Você já sabe, uma máquina elétrica específica para semente de pastagem. Olha, esse detalhe, muitas vezes nós recebemos ligações na Germe Passos, olha, eu precisava de uma máquina, será que a VDTEC não joga adubo? Será que ela não distribui adubo? Não distribui outra coisa sem ser semente de pastagem. E que o grande objetivo dessa máquina é justamente levar tecnologia para dentro dessa propriedade, afinal ela faz a distribuição de sementes de pastagem de 2 a 12 kg por etário, com precisão e homogeneidade que é tão importante. Imagina só você ter uma máquina que faz a distribuição de sementes, porém ela acaba concentrando sementes mais de um lado do que do outro, e aí nós temos, a gente vê aquelas falhas tão comuns na formação da pastagem. Com a VDTEC isso não acontece, uma máquina muito precisa, inclusive eu digo sempre que atende o novo conceito da formação e da reforma da pastagem, que é justamente jogar, colocar o número de sementes ideais a cada metro quadrado. Outro detalhe importante é a grande economia que ela proporciona para você. Então a Germe Passos pensou em todos os mínimos detalhes, inclusive também o conforto por parte do tratorista, afinal a VDTEC deve ser acoplada, deve ser instalada na dianteira do trator. Então o tratorista, além de pilotar a máquina, ele vai sempre olhando para frente, conferindo a distribuição por parte da VDTEC Plus. Sem dúvida nenhuma, é a grande inovação do mercado agropecuário, uma máquina que veio para ficar e sem dúvida é o grande divisor de águas. Bom, como sempre a gente traz resultados, resultados, dessa vez a fazenda Santa Rita, lá no estado do Paraná, que adquiriu a VDTEC e também as sementes. E a partir de agora a gente confere as imagens. Eu trabalho aqui com a rotação de pastagem, rotação intensiva de pastagem. A fazenda é de recria e engorda, de machos. E para mim fazer essa reforma de pastagem, eu utilizo o plantio da mandioca. Juntamente eu aproveito para esse intervalo de tempo que fica para plantar também o eucalipto no meio da mandioca, e o gado não quebrar ele depois. E faço o silvio pastoreio, né? E eu utilizo o plantio do pasto após o ranquio da mandioca. É uma propriedade diferenciada da região, onde ele faz a integração, lavoura, pecuária e floresta. Ele trabalha com a rotação de cultura, reformando as pastagens com a mandioca, né? Ele arrenda para a mandioca e planta nas curvas o eucalipto. E o Pedro é um cliente que foi mais fácil de adaptar ele, é usar a semente pura. Ele já tem uma mentalidade mais aberta, já tem uma visão mais, mas um pouco diferente do pessoal da região. E devido a isso, ele, quando eu falei da semente pura, ele falou, fizemos as contas e ele falou, vamos lá. Aí, a princípio, usava a semente encrustada. Ele já era cliente da germe pasta há um ano, quando eu entrei. E ele passou, então, depois que eu entrei, fizemos conta. E hoje, ele só usa a semente VC80. Usamos lá de 14 a 15 quilos por alquere. Ele usa a recomendação mesmo. E você viu que os plantios dele ficam perfeitos. Tirando aquela dúvida que o cliente tem, será que forma com 5, 6 quilos por hectare? É uma dúvida bem comum, mas que a pastagem do Pedro é uma prova que forma, e forma muito bem. A germe pasta eu conheço há 9 anos, mais ou menos. Foi o primeiro plantio que eu fiz de MG5 na área. E aí, eu entrei em contato com eles e fiz a compra da semente encrustada na época que eu precisava. Foi até por uma necessidade na época. Eu tinha plantado uma outra semente e houve um problema com lagarta na época. E eu precisei fazer um tratamento da semente. A única maneira que eu vi a possibilidade de fazer é com essa semente encrustada. Hoje, eu já prefiro a semente pura. Hoje, praticamente, essa área foi plantada com a semente pura. Transporte, valor, custo de transporte, facilidade de manejo, da plantadeira, homogeneização. Essa que eu tive a escolha pela semente pura. MG5. Lotação. Quantidade de lotação por área. Na época, eu já comprei também da Germipasto, o Tanzânia também, outras áreas. Mas aqui, a lotação que a MG5 proporciona é muito maior do que o Tanzânia. Nós utilizamos ela num trator sozinho, sem fazer a incorporação, pela rapidez que ela proporcionou. Então, eu tinha mais equipamento e eu tinha necessidade de dar rapidez para o plantio, porque a gente observava o tempo que ia chover e aí já pegava e aplicava a semente e já incorporava logo em seguida. A pessoa que me atende aqui, ela me proporciona, quando eu preciso da semente, a entrega rápida, a regulagem da máquina, o acompanhamento do plantio. Por causa disso, eu fiz essa opção pela Germipasto. Se você quiser ter resultados como esse, lá na Fazenda Santa Rita, no estado do Paraná, basta entrar em contato agora e adquirir agora mesmo a sua VDTEC Plus. Operadora 6733896700. Essa é uma ligação local para você que estiver aqui no interior de Mato Grosso do Sul. E um segundo número, esse gratuito, para qualquer localidade do país. 0800-647-0050. Aí está o nosso site também, germipasto.com.br e também você pode seguir a empresa através das mídias sociais. facebook.com.br germipasto, arroba germipasto, Instagram e no canal de vídeos da internet, no YouTube, você encontra diversos vídeos que a empresa disponibiliza para você, inclusive vários deles falando um pouquinho mais aí sobre a VDTEC Plus. Perfeito, Guilherme. Obrigado pela participação. Grande abraço e até amanhã. Boa quarta. Nós vamos voltar a São Paulo, aos estúdios da BMF Bovespa, para falar com o Walter Puga, que traz para a gente agora uma situação diferente que acontece entre os bancos. Está caindo cada vez mais os financiamentos para o setor agropecuário. É isso mesmo, Walter? É isso mesmo, Antônio. Aliás, os números de julho, por exemplo, o primeiro mês para a nova safra, já indicavam isso. A agricultura empresarial contratou em julho, agora, 2016, 2017, cerca de R$ 7,4 bilhões, o que equivale a 4% de todo o total programado de financiamento para esta safra, que beira aí a R$ 184 milhões. Ou melhor, bilhões de reais. Bom, contratou cerca de 4%, mas a informação do Ministério da Agricultura disse que a maior parte dos recursos liberados foi para investimentos, cerca de R$ 1,4 bilhão, 26% mais do que foram contratados em julho do ano passado. Mas a demanda por recursos de custeio, ela caiu e caiu muito. Caiu 54% de R$ 10 bilhões. Em julho do ano passado, caiu para R$ 4,7 bilhões deste ano. Uma redução acentuada. A pecuária também teve um recuo na demanda por investimento. Agora, tudo isso tem uma explicação. Eu conversei com Ademiro Vian, consultor da FEBRABAN, da Federação Brasileira de Bancos, homem que acompanha o agronegócio brasileiro, há pelo menos 25 anos, e ele explica o que está ocorrendo com os recursos destinados a financiamento do agronegócio. Acompanhe. Ademiro, crédito para o agronegócio diminuiu muito? Sim, vem diminuindo significativamente, comparativamente com os anos anteriores, especialmente no último ano, na safra 14-15, 15-16. Por que essa redução tem ocorrido? Por, basicamente, um fator principal, que é o fator da administração dos depósitos à vista. As instituições financeiras que têm depósitos à vista são obrigadas a aplicar em crédito rural e elas vêm administrando depósitos à vista de tal forma que a exigibilidade vem se reduzindo ao longo do tempo. São resultados desse movimento econômico negativo que temos tido nos últimos meses? Não só sobre isso. Os bancos já vêm de longa data, há de alguns anos, eu diria, que já vêm administrando os depósitos à vista. E agora, eles chegaram num ponto de instituírem sistemas eletrônicos para fazer as transferências eletrônicas e automáticas da conta corrente do cliente para uma conta de aplicação. Com este movimento, você reduz a exigibilidade de crédito rural. Ou seja, aquele dinheiro que ficava parado no banco, na conta corrente, não fica mais. Não fica mais. Por isso, ele não... Vamos dizer assim, ele não aparece nos números... Exatamente. ...para destinar uma parte para o crédito rural. Exatamente. Ele não aparece e dificilmente aparecerá lá na frente. E isso, ele se acentua, essas transferências, elas se acentuam quando você tem uma elevação da taxa Selic e uma elevação da inflação. Então, a pessoa não vai deixar o depósito à vista ou o dinheiro parado na conta. E ele quer passar por uma conta de investimento, seja poupança, seja um fundo de investimento. E esse movimento automaticamente faz a redução automática da exigibilidade de crédito rural. Do recurso ofertado ao crédito rural. Que é o recurso que vai para o produtor. Porque uma parte do recurso que vai ao crédito rural é oriundo, é originário desse depósito à vista. Exatamente. Se o depósito à vista diminui, nós temos a redução da oferta. Mas esse não é o único fator, não? Não, não é o único fator. Tem outros fatores também. O custo de observância. Para se manter uma carteira de crédito rural hoje, numa instituição financeira, ela tem um custo extremamente elevado, comparativamente com outras carteiras. Aí você tem um custo para cumprir todas as normas do Banco Central, do governo. Por outro lado, você tem uma taxa de juros fixa, que é abaixo da taxa Selic. Então, é uma carteira que ela não se paga. No final do dia, no final do exercício, no final da safra, quando você vai fazer a conta da receita e das despesas, você acaba ficando no vermelho. Então, esse alerta vem sendo dado para o governo sistematicamente ao longo dos últimos dez anos. Olha, os depósitos à vista vão começar a cair, as exigências cada vez maiores, com o SICOR, com o PROAGRO, com o SEGURO, com fiscalizações, com uma série de exigências burocráticas, que isso a gente chama, tem um nome técnico, que é o custo de observância. Então, para manter uma carteira hoje, ela tem que ser uma carteira de valor bastante expressivo, para compensar o custo para o banco. Para compensar o custo, senão não se paga. Diante de uma redução dessa oferta, os bancos diminuíram sua participação no financiamento do agronegócio. Isso foi apontado recentemente num congresso de empresas que trabalham com distribuição de insumos agropecuários, insumos veterinários. Resumindo, o banco está saindo cada vez mais desse mercado? O banco, ele tem momentos cíclicos. Neste momento, ele está olhando risco. Quando ele está vendo para frente um risco, a tendência é de ele se afastar um pouquinho, está certo? Ele não sai, obviamente, de tudo, mas ele está vendo um risco para frente e um risco para frente que foi, na verdade, originado um pouco mais atrás, que foi quebra de safra, geada, seca. Não temos o seguro rural. Não temos o seguro rural. E aí também teve um problema do dólar, que lá atrás, uma safra anterior, passada, os clientes compraram o insumos num preço do dólar mais baixo e aproveitaram. Depois venderam o produto num preço alto e agora vai comprar o insumos num preço do dólar mais alto do que estava lá atrás. Então, encaixaram, ou seja, fizeram um caixa com valorização do câmbio. Só que o custo ficou parado lá em cima e agora ele vai ter que voltar a produzir com aquele custo alto. Bom, a participação dos bancos no financiamento do agronegócio reduziu e você apontou agora. Aliás, você tem números recentes sobre oferta de recursos no mercado e caiu bastante entre julho e agosto do ano passado para esse, não? Sim, vem caindo e caiu significativamente. Conforme nós apontávamos também na safra passada, quando nós dizíamos, olha, vamos ter uma redução de liberações. Quando foi divulgado o plano safra, tivemos uma elevação das liberações de crédito. Mas essa liberação, ela foi, vamos dizer assim, uma bola, uma bolha, porque foi divulgado anteriormente que os juros iam subir, então puxou-se o freio de mão de concessão de crédito para esperar a virada da safra. Quando virou a safra, aí todo mundo contratou. Então, vejam os números aqui. No caso, por exemplo, da LCA, no próprio RO, que é o Recursos Obrigatórios, nós tivemos no mês de julho e agosto de 2015 uma contratação de 112 mil contratos, um valor de 12 bilhões de reais no total, sendo aí 99 mil contratos de operações de custeio agrícola com 11 bilhões de reais liberados. julho e agosto de 2015. Julho e agosto de 2016, mesmos meses. Total de operações, 44 mil e 900. Bem menos. Muito menos, mas muito menos, está certo? Sendo 30 mil aqui de custeio. Ou seja, no ano passado, nós liberamos 11 bilhões para o custeio, em julho e agosto. Este ano foi liberado 1 bilhão. Bem menos. Mas muito menos. Uma diferença muito grande. É uma diferença monumental. 10%. Agora, o homem do agronegócio continua trabalhando. E esse crédito, ele está obtendo agora dos fornecedores de insumos. Isso. Indústrias e distribuidores. Esse risco está mudando de mão? Está mudando de mão e estamos criando aqui um grande problema para o governo para frente. Para o governo, porque no fim vai ter que o governo dar uma solução para isso. Porque o banco já vislumbrou que tem um risco, retrai. A indústria precisa continuar. O produtor precisa continuar. A indústria passa a fazer parte, fazer o papel do banco, a conceder o crédito. Vai financiando o produtor. Lá na ponta, o distribuidor vai continuar financiando o produtor, certo? Com uma forma de análise de crédito, que ele tem, mas não é o suficiente, não são as mesmas ferramentas e as mesmas informações que os bancos têm. Então, ele faz, por muito que ele tenha uma boa ferramenta de análise de crédito, ele não tem as informações suficientes para colocar dentro dessa ferramenta para obter a análise do cliente. Então, o que vai acontecer lá na frente? Vai acontecer uma bolha de endividamento. O produtor não vai pagar a indústria de insumos, que não vai pagar lá o distribuidor. E vamos ter uma inadimplência não bancária. Uma inadimplência não dentro do banco. Vai ser uma inadimplência que está fora do sistema financeiro. E isso é preocupante? Muito preocupante, porque isso aqui pode desarrumar toda a cadeia de produção e toda a cadeia de fertilizante e toda a cadeia que está montada hoje de distribuição. As empresas de insumos estariam, tanto fabricantes como distribuidores, assumindo um risco delicado nesse momento? Extremamente delicado. Eu, com meus 42 anos de sistema financeiro, eu diria que esse é um momento de muita reflexão, porque a indústria, a partir do momento que ela passa a fazer o papel bancário, ela passa a assumir um risco que ela não está capacitada, qualificada tecnicamente para fazer isso. Ela não tem todas as informações que um banco dispõe, e ela consegue ver aquele pedacinho só. Aquele cliente de relacionamento próximo. Exatamente. Então, ela vai financiar, continuar financiando aquele cliente na base do fio do bigode, na base do conhecimento do relacionamento. Ela não sabe quanto que aquele cliente, por exemplo, deve no cheque especial, quanto é que ele deve no cartão de crédito, quanto é que ele deve em outros tipos de crédito, cheques predatados, enfim, no sistema financeiro. E um banco tem todas essas informações. Então, você crie... O banco tem acesso a isso até através do Banco Central? Todos os bancos encaminham as suas posições do Banco Central, consolida e disponibiliza para o banco. Quando você entra em uma agência bancária e entrega o seu número de CPF para o gerente, ele consulta um sistema que chama sistema de, uma base de dados do Banco Central, que é a central de riscos. E ali na central de riscos, é consolidada todas as operações acima de R$ 1.000, é consolidada, entregue e disponibilizada. Ou seja, o gerente sabe onde você deve, quanto você deve, quanto você pagou, quanto está em atrasado, enfim, todas as operações. Ele só não sabe qual é o banco. Mas ele tem todas as suas informações, mais do que você possa pensar. Uma indústria e um distribuidor dificilmente teriam acesso a essas operações. Não, eles não têm acesso por uma questão do sigilo da informação, o sigilo bancário. Então, esses fornecedores, esses distribuidores, o que eu disse, ele não tem as informações, ele pode ter o melhor sistema de análise de crédito, de rate, de classificação de risco, etc. Mas ele não tem a informação qualificada, aquela que realmente vale, tem muitas no mercado, mas de qualidade muito poucas, para colocar dentro do sistema para obter a análise de risco daquele cidadão. E aí entra, então, começa a criar uma bolha de endividamento fora do sistema financeiro, que já tivemos isso no passado. Há um crescente endividamento de produtores rurais com distribuidores. Isso já foi recentemente abordado no Congresso Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas Veterinários. Esse crescimento ocorre principalmente nos últimos meses. É fruto de problema climático ou há outros problemas? Não, há outros problemas. Quando ele recorre a um distribuidor, ele recorre a financiar com uma indústria, é porque ele está se desbancarizando, ele está saindo do sistema financeiro. E ele está saindo por N razões. Uma delas é porque ele pode ter tido problema climático, por exemplo, geada, por exemplo, seca, e ele não conseguiu ainda quitar aquela dívida, ela está em aberto, está certo? Então, o banco não vai fazer uma nova operação em cima de uma terra, em cima de uma produção, que não vai conseguir pagar duas, numa safra pagar duas operações. Então, ali tem um problema de risco de crédito, está certo? Então, ele vai buscar fora do sistema financeiro. E isso é preocupante. E a outra é a administração dos depósitos à vista mesmo. Então, você tem problema de risco, risco climático que compromete, não tem seguro, né? Então, o produtor está devendo para o banco, o banco olha para a exposição de risco dele, olha para o faturamento dele e fala, eu não posso entrar, aumentar o risco com esse cliente, está certo? Nessas condições, o banco trava o crédito e ele vai se recorrer aonde? Na indústria de insumos, no distribuidor. E assume esse risco. E que passa esse risco para ele, para fora do banco. Uma última pergunta, Ademir. Seguro rural é a alternativa para o produtor e para esse sistema financeiro? O seguro rural, ele tem que existir, tem que ser implementado, é uma condição sine qua non, não tem como o produtor não ter um seguro rural. Nos dias sempre, está certo? Mas, se você olhar para outros países que são do tamanho do Brasil, em termos de produção, concorrentes, etc., tem bons seguros rurais, está certo? E os produtores, você não vê um produtor americano, tem problema de endividamento, essas coisas, tem perda de safra, tem problemas climáticos, como nós temos aqui. Só que lá você tem um sistema de seguro que funcione. Aqui nós temos um... Não vou dizer nem arremedo. Nós não temos seguro rural no Brasil, efetivamente, está certo? Mas ele é essencial para esses momentos, para o agricultor. Esse momento agora seria fundamental. O produtor rural tem que, lá na frente, espero um dia ver, o seguinte, quando ele vai plantar a safra, independentemente de financiamento em banco, em cooperativa, com o trade, onde quer que seja, ele tem que usar a mesma técnica, a mesma política que ele usa na compra de um carro. Você compra um carro hoje sem seguro? A sua caminhonete, o seu carro de passeio... Sai da concessionária, já sai com seguro. E se a concessionária não te oferece, você vai procurar um corretor para fazer. Ou não é verdade? É verdade. Principalmente em cidades. Isso é... Então, a agricultura é a mesma coisa. Ele tem que, na hora de botar... Antes de colocar o grão na terra, ele já tem que... Eu tenho seguro? Vai me cobrir o quê? Quando? Como? Quanto? Quanto vai me custar? Está certo? Porque o seguro é feito para você não usar, está certo? Então, quanto menos você usar o seguro, melhor. Quanto menos você usar o seguro na agricultura, ótimo, significa que você está recebendo, está plantando, está colhendo, está comercializando, está certo? Mas vai ter aquele momento de estresse, aquele momento que a água não vem... Quando o seguro garante... E aí é que você vai ver o quanto falta faz o seguro. E aí a tua... Todo o teu patrimônio que você levou anos para fazer, toda a poupança que você levou anos para acumular, vai ser dissolvida. Por isso o seguro é muito importante. É extremamente importante. A recomendação de contratação de seguro, ela não precisaria nem falar é bom o seguro. Teria que ser uma condição. Nem por lei, nem por norma, nada disso. Você tem que estar no DNA do agricultor. É bom senso. Administração de risco, gente. Administração do teu patrimônio. Se você não cuidar do teu patrimônio, quem é que vai cuidar, está certo? Portanto, a única forma de você cuidar é contratar bem, com taxas de juros que cabem no seu orçamento, fazer um seguro que cubra realmente aquilo que você precisa, não aqueles seguros também que não cobre nada, né? Vem um monte de coisa, depois tem aquelas franquias, todas aquelas coisas, está certo? Uma boa pólice de seguro com uma boa seguradora, isso é fundamental. Bom, você ouviu mais uma vez aqui conosco, Ademiro Vian. Vamos lembrar, Ademiro Vian tem algumas décadas no agronegócio, foi diretor da FEBRABAN, da Federação Brasileira de Bancos, ou seja, conhece a fundo o agronegócio brasileiro e agora é presidente do IBD Agro, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento... Sustentável do Agronegócio. Sustentável do Agronegócio. Bom, agradeço mais uma vez a presença do Ademiro aqui conosco, sempre gentil, sempre disposto a conceder entrevistas, as informações. Obrigado, Ademiro. Faltou um ponto aqui. Faltou o quê? Aqui que você... Que eu também sou produtor rural. Ah, e é produtor rural, né? Importante. Então, conhece o dia a dia do campo. Tá de terno e gravata, mas também usa uma bota, uma calça jeans e vai pra lida lá no campo. Bem lembrado, bem lembrado. Tem propriedade atuando aonde? Porangaba, no estado de São Paulo. Porangaba, no interior de São Paulo. E perto de São José do Rio Preto também. Perto de São José do Rio Preto. Conhece... Floreal. Floreal? Floreal. Conhece mesmo o agronegócio, não é só gabinete, não. Não. Obrigado, Ademiro, mais uma vez. Vamos encerrando essa entrevista, voltamos ao programa. Obrigado. Bom, Antônio, como você vê, situação preocupante quando falamos de financiamento do agronegócio. Agora é com você. Para as informações, para a entrevista, nós vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco para falar sobre a previsão do tempo para hoje, quarta-feira, e para amanhã, quinta-feira, em todo o país, com as informações diretas de São Paulo, da Somar Meteorologia, com a Nádia Ara Pereira. Fico por aqui, voltamos daqui a pouco para falar mais sobre a pecuária em todo o país. Não perca este grande evento para aumentar seus lucros. Leilão Touros Melores 100. 1º de outubro, sábado, às 2 da tarde. Oferta de touros melores selecionados para produzir mais carne em menos tempo. Leilão Touros Melores 100. 1º de outubro, sábado, às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Ajudar além, sem ver a quem. Leilão beneficente em prol do Asilo São João Bosco, a ACC e educandário Getúlio Vargas. 1º de outubro, sábado, às 2 da tarde. Estarão em oferta diversos itens para ajudar na manutenção das instituições. Faça sua doação e participe de uma grande causa. Leilão beneficente em prol do Asilo São João Bosco, a ACC e educandário Getúlio Vargas. 1º de outubro, sábado, às 2 da tarde. Transmissão AgroCanal. Leilão do Adir. Dia 8 de outubro, sábado, às 10 horas, na Fazenda Barreiro Grande, Nova Crixás, Goiás. Venda de filhos dos reprodutores da linhagem Adir. Provados nos abates técnicos. Raça, produtividade, padronização. Aprumos perfeitos, carne de qualidade. rusticidade e alto índice de marmoreio. Isso é Adir. Programe-se. Dia 8 de outubro, sábado, às 10 horas, na Fazenda Barreiro Grande, Nova Crixás, Goiás. Mais informações, acesse nosso site. 9 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Já estamos de volta com o Bom Dia Produtor, nessa manhã de quarta-feira. E é um prazer ter você sempre aqui, junto com a gente. E nós vamos agora até São Paulo, aos estúdios da Somar Meteorologia, para saber como fica o tempo para essa quarta-feira e para amanhã, quinta-feira. Será que vai ter chuva por aí? Quem traz para a gente as informações é a Nadiara Pereira. Nadiara, tem chuva? Nesta quarta-feira, a expectativa é de tempo firme em grande parte do centro-sul do Brasil. Uma massa de ar seco predomina aqui entre a região sul, interior do sudeste e grande parte do centro-oeste do Brasil, inibe a formação de nuvens de chuva. Por outro lado, há uma frente fria no sul da Bahia que consegue organizar um corredor de umidade da Amazônia aqui entre o norte e o nordeste do país. E há previsão para pancadas de chuva em toda esta área mais escura do mapa. Os volumes de água, inclusive, devem ser mais expressivos sobre a região norte do Brasil, o que deve diminuir o número de focos de queimadas sobre esta região. Durante a tarde, a temperatura segue bastante elevada aqui sobre o meio norte do Brasil, com máximas que devem ultrapassar os 35 graus em grande parte dos estados. Entre o sul e o sudeste, também, tempo mais abafado, com máxima que deve chegar aos 28 graus no interior gaúcho. No decorrer da quinta-feira, a expectativa é de continuidade da chuva em toda esta área, entre o Amazonas e o litoral da Bahia. Mais uma vez, são esperados os volumes mais expressivos de água, especialmente na região norte. Pancadas mais isoladas atingem parte de Mato Grosso e também a faixa leste do sudeste. Já em toda esta área amarela do mapa, a previsão é de tempo firme e ensolarada ao longo do dia. A madrugada terá temperaturas mais baixas na região sul, principalmente nas regiões serranas, onde a mínima pode baixar dos 10 graus. Durante a tarde, temperaturas bastante elevadas em grande parte das regiões, principalmente no centro, norte e nordeste. Na região sul, o calor volta a diminuir e as temperaturas mal ultrapassam os 20 graus, principalmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na diária, obrigado pela participação, pelas informações. Na diária volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor, sempre com informações atualizadas com relação ao tempo em todo o país. E eu convido você, telespectador do Bom Dia Produtor, para participar junto com a gente através das redes sociais e também acompanhar o programa Bom Dia Produtor, também através do nosso portal na internet. Se você não acessou ainda, acesse sba1.com. Lá você encontra, além do programa Bom Dia Produtor, também os programas que são transmitidos aqui pelo canal do Boi e muita informação sobre a pecuária e também sobre agronegócio. Então acesse agora, sba1.com, é o portal do agronegócio na internet. E nós vamos voltar a São Paulo agora para falar com o Walter Pulga, que traz, nesse momento, informações sobre o mercado financeiro brasileiro. Agora há pouco, às 9 horas da manhã, teve a abertura da BNF Bovespa e é para lá que nós vamos agora com o Walter Pulga, que traz os destaques do mercado financeiro brasileiro nessa manhã de quarta-feira. Quais são os destaques, Walter? Bom, vamos começar, como sempre, Antônio, pelo café. Café que ontem fechava em alta no mercado norte-americano. Eu falo de café arábica, de olho no clima no Brasil, o mercado lá fechava em alta. Os participantes monitoram, na verdade, o clima no Brasil, porque consideram, de fato, que o Brasil é a maior região produtora de café arábica do mundo, por isso merece essa atenção. Agora, um relatório do banco holandês Rabobank informava nesta terça-feira que os técnicos do banco estavam céticos em relação a uma alta para o café arábica na Bolsa de Nova Iorque, ou seja, estavam descrentes de uma alta mais acentuada, apesar do grande saldo comprado pelos fundos de investimento americanos de quase 40 mil lotes de café. Isso indicaria que os fundos teriam percebido uma possibilidade de alta para o café, mas não é o que aponta o relatório do Rabobank. Há uma dissipação daqueles tumores congeadas no Brasil, de fato, não ocorreram, e as preocupações agora se voltam para as áreas produtoras em relação à estiagem, que pode prejudicar a florada do café. Agora, o Rabobank avalia que o clima mais seco terá um efeito muito limitado sobre essas plantas, com perdas, mas perdas pontuais. Portanto, não acredita numa alta mais acentuada do que essa que temos visto para o café. De qualquer maneira, o café reagia ontem, tinha mais um movimento de alta. Os valores de fechamento mostravam perspectiva acima de 1,53 dólares por libra-peso. E a alta também ocorria no mercado futuro da BMF Bovespa, que café para dezembro já passava de 182 dólares a saca. Agora, enquanto no mercado de bolsa ainda temos, na cotação em dólar, movimento de alta, no mercado físico não é o que ocorre. Em reais ainda, no sul de Minas Gerais, 520 reais a saca do café arábica, bebida boa, com 15% de catação. Também café arábica, bebida boa, na mesma faixa, com 15% de catação no Cerrado Mineiro, no máximo 530 reais a saca. Agora, o CPE apontava mais uma alta para o café na média apurada ontem. O indicador de café arábica, que o CPE elabora aqui para a BMF Bovespa, subiu para 506,98 reais a saca em média. Uma alta de 0,46% entre os dias 26 e 27 de setembro. Já no mês, o indicador, vamos frisar, tem alta superior a 4,20%. Agora, café conilon, como se sabe, tende mesmo a uma alta. E a alta ontem foi bem acentuada, segundo o CPE apurava no Espírito Santo. Veja, o café conilon, em média, era negociado a 451 reais e 30 centavos a saca. Alta de 1,61% entre 26 de setembro e 27 de setembro. Bom, considerando aí todo este mês, a alta para o café conilon já é de quase 7%. Agora, a oferta de café conilon no mercado é muito pequena e isso tem provocado problemas em várias regiões produtoras. A indústria de café robusta do Brasil já está demitindo pessoas que transportam, processam e que trabalham em armazéns praticamente vazios de café conilon depois da seca que afetou a produção. Aliás, no pior problema climático em 80 anos, segundo operadores executivos do setor. Embora os preços nunca tenham estado tão altos, a média gira em torno de 435 reais a saca do café conilon. Agora, nós vimos a média passava de ontem de 451 reais em média, né? 451 reais a saca. O fato é que produtores esperam outra safra muito pequena agora de café conilon em 2017, na medida em que arrancam já também pés arruinados pela seca. Considerando os preços atuais, a safra de 2016 do café robusta no Brasil está avaliada em mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões de dólares. 1 bilhão e 200 milhões de dólares a safra de robusta no Brasil. As exportações caíram 90% nos últimos 12 meses em comparação com o ano anterior, segundo a Associação dos Exportadores do Secafé. Como há uma oferta menor também no Vietnã, há uma demanda por café produzido no Brasil. E a quantidade de café robusta produzido aqui foi muito pequena, por isso essa disparada nos preços. De olho nas cotações do robusta, porque o robusta deve passar, a julgar pelo ritmo dos negócios, de 460 reais a saca. A velocidade de alta nas cotações é bem acentuada. Também não há café robusta suficiente no mercado, a demanda é muito grande, não há oferta, os preços tendem a subir. Neste momento, na Bolsa de Nova Iorque, café arábica é negociado com este valor que você tem na tela do seu televisor, acompanhe comigo. Café arábica, para dezembro, a US$ 1,53 por libra-peso recua agora na abertura dos negócios, mas se mantém ainda acima de US$ 1,53 por libra-peso, já se aproximou de US$ 1,55, chegou a US$ 1,54,60. Ora, o contrato para março passa de US$ 1,56 por libra-peso, hoje já passou de US$ 1,57. E o café para maio a US$ 1,58, por pouco não tocava hoje mesmo a faixa de US$ 1,60 por libra-peso. O mercado trabalha, como se vê, com forte movimento de alta, apesar dessa baixa que você vê na abertura dos negócios. Repare que os valores de negociação estão bem acima de US$ 1,50, o que não ocorria em meses anteriores. Aqui na BMF Ibovespa, o que nós temos nos primeiros negócios desta manhã, agora 9 horas e 23 minutos, no horário de Brasília, você tem na tela do seu televisor, o cafeicultor acompanha as negociações com café arábica no mercado futuro, sinalizando valores mais adiante. Dezembro, a US$ 181,65 a saca, recua agora 0,41%. E o contrato para março, a US$ 187,20 a saca, cai agora 0,35%. Mas repare que são valores bem mais altos do que nós vimos em meses anteriores. Preços firmes para o café é o que indicam os números negociados, tanto no Nova York como aqui. No entanto, um alerta do Rabobank que não espera essa alta tão acentuada como a princípio outros analistas de mercado esperam. E vamos agora falar de carnes, lembrando que hoje é destaque na edição do jornal Valor Econômico que a China suspendeu as compras de carne e de frango de cinco frigoríficos brasileiros. No momento em que a comitiva do governo brasileiro que visitava a Ásia tentava fechar acordos, avançando para a abertura e consolidação de mercados de produtos agropecuários, o Ministério da Agricultura foi informado ontem que cinco estabelecimentos frigoríficos brasileiros ficarão temporariamente, pelo menos, impedidos de exportar carne de frango à China. E por quê? Devido a irregularidades sanitárias detectadas pelos chineses. Durante a entrevista para divulgar os resultados dessa missão à Ásia, o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Odilson Ribeiro, ele preferiu não divulgar os nomes das empresas que foram impedidas de exportar carne de frango para a China. Os embarques serão efetivamente suspensos a partir de amanhã, mas o jornal Valor Econômico aponta que, por tempo indeterminado, estariam fora das exportações para a China duas plantas do JBS, uma em Amparo, aqui no interior de São Paulo, e outra em Rolândia, no Paraná. Também estaria fora uma planta da Brasil Foods em Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma da cooperativa Copacol, em Cafelândia, no Paraná, e uma da cooperativa agroindustrial LAR, de Matelândia, lá no Paraná. Bom, segundo Odilson Ribeiro, do Ministério da Agricultura, a China apontou alguns problemas na exportação de carne de frango desses frigoríficos brasileiros, alegando, por enquanto, apenas deterioração em cargas que essas empresas enviaram e verificou que essas empresas não cumpriram alguns requisitos sanitários. É uma notícia ruim, isso prejudica a abertura de negócios no exterior, mas, de outro lado, notícias positivas também. O primeiro embarque de carne bovina in natura do Brasil para os Estados Unidos chegou ontem e já foi liberado em Miami. As carnes saíram de Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, embarcaram num voo da American Airlines, partindo aqui do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, isso no domingo, e chegaram ontem ao aeroporto de Miami, na Flórida, e a carne já foi liberada ontem mesmo. Então, ontem mesmo já ocorreu a liberação. É uma notícia positiva porque a exportação de carne bovina in natura para os Estados Unidos resulta de um negócio de duas décadas de discussão, de reuniões, de debates, até que foi possível fechar este acordo. É simbólico porque os americanos não comprarão tanta carne assim a ponto de alterar as nossas exportações, mas sinaliza para o mundo que nós temos reconhecimento de um dos países mais exigentes quanto aos controles sanitários. Agora, 9 horas e 27 minutos, horário de Brasília. Vamos falar do mercado de boi gordo. O boi gordo permanece com preços firmes no Brasil. São Paulo, segundo Safras e Mercado, na faixa de R$ 154,00, Mato Grosso do Sul, R$ 145,00, Minas Gerais, R$ 144,00. Safras e Mercado aponta também que em Goiás, R$ 143,00, Mato Grosso, R$ 136,00. Mas o que diz o CPEA? O CPEA constatava uma leve baixa ontem para a média dos negócios com boi gordo no interior de São Paulo. É o que você confere agora na tela do seu televisor. Veja o gráfico que nós elaboramos aqui, tendo como referência o indicador boi gordo que o CPEA elabora para a Bolsa e os últimos cinco dias. Depois de ultrapassar a faixa de R$ 152,00 a rouba no dia 26, boi gordo ontem recuava para R$ 151,57 por rouba. Média que aponta uma queda de 0,45% entre 26 e 27. Mais uma alta ainda de 2% para boi gordo no mês de setembro. Já Bezerro teve uma alta acentuada ontem na média apurada pelo CPEA no Mato Grosso do Sul. Bezerro que rasou o fundo, recuava para a faixa de R$ 1.245,00 por cabeça, subiu ontem de novo e subiu mais de 3%, o que eliminou boa parte da baixa que o indicador tinha durante o mês de setembro. Veja, em média R$ 1.283,90 por cabeça, média apurada pelo CPEA ontem, referência, sempre importante ressaltar, você tem na tela do seu televisor, referência a negócios no Mato Grosso do Sul. Agora 9 horas e 29 minutos, horário de Brasília, veja os primeiros negócios com boi gordo no mercado futuro brasileiro. Acompanhe comigo. Os últimos negócios com boi gordo, os primeiros negócios desta manhã, você tem na tela. Setembro a R$ 151,75,00 a rouba, vem em baixa agora. Contrato de outubro a R$ 155,31, o valor do último negócio também tem baixa quando comparado ao valor de ontem. Estabilidade para as cotações de boi gordo para novembro a R$ 157,98,00 a rouba, praticamente estável. E o contrato de maio estável a R$ 150,84,00 a rouba. Boi gordo para outubro do ano que vem já é negociado a R$ 161,00 a rouba no mercado futuro da BMF Bovespa. Ontem cedeu um pouquinho, mas se mantém já na faixa de R$ 161,00 a rouba. Eu falo de boi gordo a R$ 161,00 a rouba para outubro do ano que vem no mercado futuro. E antes de encerrar, Antônio, vamos rapidamente para o dólar. Dólar negociado no mercado à vista, o chamado dólar comercial, agora opera, segundo o CMA, a R$ 3,24 mais 20,00, tem uma alta aí de 0,30%. Últimos negócios a R$ 13,24 mais 10,00, a alta de 0,30% você tem na tela do seu televisor. Dólar em alta de novo nesta manhã. Você tem o último número na tela do seu televisor. Antônio, eu encerro por aqui a minha participação, desejo um dia de bons negócios a todos. É com você. Obrigado, Walter, pela participação, pelas informações. Walter Pulga volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor, que volta a partir das 7h15 da manhã. E hoje o Bom Dia Produtor recebeu a visita dos estudantes do curso de comunicação social da Universidade Católica Dom Bosco, aqui de Campo Grande. Eles estão aí no vídeo e eles vieram visitar aqui os estúdios do canal do Boi. Bom Dia Produtor, volta amanhã a partir das 7h15 da manhã com mais informações do agronegócio e da pecuária. E também é bom lembrar que se você não acessou o nosso site ainda, dá acesso sba1.com, por lá você encontra as principais informações do agronegócio brasileiro. E logo mais, meio-dia, tem Agricultura BR com Fabiano Reis e Juliana Comparim. Para você, ótima quarta-feira. Até amanhã.